Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o balanço da efetividade das políticas públicas do Poder Executivo Estadual para a geração de emprego e renda, bem como o enfrentamento de acidentes de trabalho no âmbito do Estado e o balanço das reformas administrativas da Previdência e Trabalhista, aprovadas no país nos últimos anos, conforme avaliação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A audiência pública, que tem a finalidade, conforme eu já fiz a apresentação, e é uma audiência pública proposta por requerimento de minha autoria e aprovada por unanimidade, pelos membros da Comissão de Administração Pública. Estão conosco também a deputada estadual Andréa de Jesus, a quem já convido a tomar assento aqui à mesa para os nossos debates. Temos convidados virtualmente e convidados presencialmente. Conosco virtualmente, Walter Palmieri Júnior, doutor em Economia. Está conosco virtualmente. Convidando para compor a mesa conosco Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Minas Gerais. Seja bem-vindo, Jairo. Érico Collen, diretor executivo do Sindicato Saúde, também aqui conosco, e da Intersindical, não é? E representando a Intersindical. Conosco também, Roberto Wagner Carvalho, diretor da CSP com lutas, a quem também agradecemos a presença e convidamos para compor a mesa conosco dos debates. Também estão convidados conosco, representantes da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e também da CTB Minas, que aguardamos a chegada para contribuir aqui nos nossos debates. Também conosco, nosso convidado, já convido para compor a mesa também, Luciano Ricardo de Magalhães, advogado da CUT Minas. Seja bem-vindo também à nossa audiência pública. Diego Severino Rossi, técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o nosso querido e necessário Diese. Também está convidada, estamos aguardando a presença, da coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora, Marta de Freitas, que chegará em breve e participará aqui dos debates conosco. A todas as nossas convidadas e convidados, bem-vindos aos dirigentes sindicais que acompanham aqui os debates do nosso auditório, José de Alencar, e também virtualmente. Quero, antes de mais nada, fazer uma saudação a todos que agora se concentram na Praça Raul Soares, aqui em Belo Horizonte, fazendo a manifestação contra mais um ataque à nossa Serra do Curral. O COPAN, na próxima sexta-feira, amanhã, vai votar o licenciamento de um empreendimento minerário na região da Serra do Curral. Serra do Curral, que é um patrimônio importantíssimo para todos nós. Deveríamos ter aprendido com os dois crimes que vivemos, os dois crimes mais recentes, mais impactantes que vivemos, das mineradoras no nosso Estado, um em 2015, outro em 2019. Deveríamos ter aprendido com toda a lama tóxica que entrou na Casa das Pessoas, com as recentes enchentes no início do ano. Mas parece que o poder público não aprendeu. E é parceiro nessa tentativa de atacar a nossa Serra do Curral. Eu digo parceiro porque nós estamos lutando há três anos para que o governo do Estado promova o tombamento estadual da Serra do Curral. É inacreditável como o governo do Estado não protege o nosso território, não protege a nossa segurança hídrica, não protege o lugar que é responsável pela melhoria da nossa qualidade de vida, que é o nosso símbolo da capital mineira, que é a nossa Serra do Curral. Não a protege e é parceiro do poder econômico para avançar com a mineração na nossa Serra. Aqui na Assembleia nós estamos lutando para que a PEC 67 seja colocada em votação e aprovada, porque é uma proposta de emenda à Constituição que insere a Serra do Curral exatamente no rol dos territórios a serem protegidos pela nossa Constituição do Estado. Aqui mesmo, na Comissão de Administração Pública, nós também já aprovamos, na última terça-feira, solicitação, requerimento de minha autoria, solicitação ao Copan para que não seja aprovada esse licenciamento desse projeto, desse empreendimento minerário da Tamisa. Então, nós temos, inclusive, aprovado o posicionamento da Assembleia Legislativa contrário ao que vai acontecer, o que pode acontecer na reunião do Copan dessa sexta-feira. É exatamente entendendo que hoje tem estruturas do Estado que estão a serviço do poder econômico e das mineradoras, é que eu apresentei um projeto de lei em relação à SUPRE, porque essa superintendência tem atuado de modo a acelerar as aprovações de empreendimentos minerários que estão de acordo com interesses econômicos, que destroem os nossos territórios, acabam com a nossa água e deixam um rastro de morte e destruição por onde passam. Não pode ser o Estado, através de nenhuma das suas estruturas, a corroborar com essa política da morte e da destruição dos nossos territórios. Voltando ao nosso debate, essa audiência pública foi proposta por requerimento de minha autoria, a pedido das centrais sindicais, de modo que aqui na Assembleia Legislativa, na véspera, ou na semana em que a gente celebra o 1º de maio, que é uma data de luta da classe trabalhadora, que nós pudéssemos, aqui na Assembleia, fazer um balanço exatamente de como está a vida da classe trabalhadora. Nos foram prometidas muitas questões positivas, emprego, melhoria da vida das pessoas, se as reformas fossem aprovadas. Então, nós vimos a destruição de toda a legislação trabalhista com a reforma feita em 2017, reforma da Previdência, reforma, um ataque estrutural ao movimento sindical, e o que isso gerou de empregos, em que isso melhorou a vida da classe trabalhadora. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida no Estado? Que balanço a classe trabalhadora faz, inclusive, daquilo que Minas Gerais, o governo do Estado, tem investido em políticas públicas de geração de emprego e renda, tem investido em políticas que possam cumprir a função da proteção da classe trabalhadora, em um dos piores momentos que a classe trabalhadora vive, que é o que nós vivemos atualmente. Não tem valorização do salário mínimo, não tem proteção dos trabalhadores contra os acidentes de trabalho, essa falsa lógica que o legislado, o negociado prevalece, obrigada, sobre o legislado, essa falsa ideia que você sozinho, com seu patrão, você se resolve, não se resolve, porque a relação é extremamente desigual. Então, qual é o balanço disso para a classe trabalhadora? Então, essa é a ideia da nossa audiência pública, e já agradeço a todos os convidados e todos que nos acompanham, e passo as considerações, o nosso primeiro convidado, ele está conosco virtualmente, Walter Palmieri, que é professor de economia e é doutor em economia também, e está aqui conosco para contribuir com esse balanço. Walter, agradeço muito a possibilidade de estar conosco, de ter aceitado o convite da Comissão de Administração Pública para esse importante debate. Com você a palavra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto que é tão importante com representantes dos trabalhadores, uma função essencial para melhorarmos a situação do país. Bom, queria falar algumas palavrinhas. Como professor de economia, acho que é importante entendermos onde estamos, e entendermos de um modo um pouco mais estrutural, um pouco mais sistêmico, sobre a situação do mercado de trabalho no país e as consequências para a vida das pessoas. O mercado de trabalho no Brasil, ele se estruturou, teve muitos avanços de 2004 a 2014. Por que eu falo de estrutura do mercado de trabalho? Porque uma série de componentes importantes tiveram avanços. Tiveram avanços. Quais que são eles? Aumento do salário médio, menor taxa de desemprego, maior formalização, menor desigualdade da renda do trabalho. Quatro aspectos que avançam, que fazem com que a economia avance, e, ao mesmo tempo, a economia avançando, traz melhorias no mercado de trabalho. Quando veio a crise, em 2015, 2016, e a crise, ela vem muito acompanhada de uma política com cunho liberal, no sentido de querer resolver os problemas principais do mercado de trabalho, da economia, através de políticas liberais, o que ocorreu foi o inverso, foi uma desestruturação do mercado de trabalho, que, até hoje, na verdade, nós estamos acumulando, até o momento presente que estamos falando, uma piora e muito significativa para os trabalhadores. Bom, a economia, o mercado de trabalho, ele se estrutura muito, tanto pelo crescimento do PIB, da economia, por quê? Porque você tem que ter ofertas de empregos, você tem que ter uma oferta estrutural, pessoas, empresas, querendo ofertar mais empregos. E isso ocorre quando a economia está crescendo, quando as pessoas estão consumindo, quando a economia está girando. e hoje, cálculos que eu fiz recentemente, hoje, o nosso PIB per capita está 8,3% menor do que nesse período de 2015. Nossa taxa de desemprego está absurdamente elevada, como todos sabem. na pandemia, o desemprego que já era elevado se elevou mais ainda. O desemprego que nós, que subiu na pandemia, nós já recuperamos, nós já estamos num nível de desemprego, tanto Minas Gerais como Brasil, num nível pré-pandemia, mas não no nível pré-crise. com um agravante, com um grande agravante. Nós estamos com a mesma taxa de desemprego de antes da pandemia, mas com um salário médio pior. Dos últimos, desde 2014, nunca tivemos essa combinação tão catastrófica que é desemprego muito elevado com salário médio muito baixo. Muitas vezes, o desemprego ele aumenta e ele, o desemprego aumenta e o salário médio sobe. Por quê? Na pandemia aconteceu isso. Houve um desemprego, o salário médio subiu. Como que os economistas explicam? Ora, os empregos, as pessoas que ficaram desempregadas são aquelas pessoas que já têm um emprego mais informal, com rendimento menor. Então, as pessoas que estavam numa situação de maior vulnerabilidade foram as que perderam o emprego. Portanto, as que continuaram com o emprego tiveram uma renda mais elevada. Mas, a contratação de novos empregos na recuperação pós-pandemia ocorreu com um salário menor do que o de antes, contribuindo, então, para que a média salarial tenha caído bastante. E, bom, isso é o comportamento da economia, mas nós sabemos que, e claro, a questão econômica, as oportunidades de se gerar empregos, tem uma relação com os vários indicadores do mercado de trabalho, inclusive, em relação a acidentes de trabalho, um dos temas aqui discutidos no dia de hoje. Os dados, e no mundo todo, mostram uma relação muito grande entre acidentes de trabalho com alta rotatividade de emprego, informalidade e alta taxa de desemprego. Por que isso ocorre? Se o trabalho é informal, se a rotatividade é elevada, e tudo isso tem uma ligação com salários baixos, com empresas querendo economizar o máximo possível, isso desincentiva todo um treinamento em áreas que são mais necessárias, ter um treinamento, ter um cuidado, pessoas, uma valorização da experiência. Quando você não tem isso, a rotatividade, a baixa dedicação para esses trabalhadores que têm empregos em lugares de alto risco, o que você vê é o número de assistentes de trabalho avançar. Isso é uma preocupação muito grande, uma preocupação social, econômica, porque isso gera prejuízos econômicos para o Estado, e um problema de saúde pública. mas principalmente porque é imensurável quando um trabalhador morre, quando perde uma parte do corpo devido a algo que poderia ser evitado. O pior é isso, que nós sabemos que poderia ser evitado, pelo menos na maior parte das vezes. bom, além da questão econômica, nós sabemos que é fundamental o tema que nós estamos conversando, existe a questão da regulação em relação aos direitos. A reforma trabalhista que nós tivemos anos atrás, nós tivemos um grande debate nacional e esse debate nacional circulava em relação a duas teorias antigas que se aprendem em economia, que é debatida há muito tempo. Alguns defensores da reforma trabalhista alegavam que a legislação trabalhista onerava bastante os empresários e os empresários têm que ter uma diminuição dos salários e isso tem que ser permitido, uma flexibilidade que numa média contribui para uma queda dos custos do empresário porque uma certa teoria, uma teoria chamada nas ciências econômicas de neoclássica defende que o emprego as empresas só vão ofertar mais empregos ser se o custo do empresário é menor se o custo do empresário é menor se o salário tem uma diminuição flexibilidade as empresas vão ter um interesse em contratar mais bom naquela época eu e muitas pessoas pesquisadores da área já alertavam que o caminho não era isso porque numa situação de crise econômica se você reduz salário se você flexibiliza as normas trabalhistas você pode até diminuir os custos do empresário mas você atrapalha a economia crescer algo que eu insisto uma ideia muito importante é o seguinte salário do ponto de vista micro do empresário é custo mas para o país salário é demanda e as empresas elas não vão contratar mais apenas com redução de custo porque as empresas para contratar mais elas têm que ter faturamento elas têm que ter pessoas comprando seus produtos e as pessoas vão comprar seus produtos se os salários são elevados então uma redução dos salários além de não contribuir para a economia do país prejudica a questão social a proteção social do país era o debate era o que eu defendia na época junto com muitas pessoas sérias e mesmo assim na época na ocasião perdemos o debate o que não pode ser feito no meu entender é o seguinte os dados estão aí os dados estão aí existia uma disputa na época de ideias foi feita uma reforma trabalhista mas o que ocorreu não foi o que foi prometido os dados mostram isso assim isso não tem não é uma questão ideológica não é uma questão de pensamento os dados mostram isso não tem como mostrar diferente né o nosso desemprego está pior do que antes da reforma a nossa informalidade também os dados em relação a acidentes de trabalho salário médio de desigualdade todos os aspectos estruturais do mercado de trabalho não avançaram ao contrário regrediram por isso que por isso que o que é importante pensarmos né de agora em diante né ao meu ver é importante fechar esse ciclo né esse ciclo e começar um outro né tomara que que se inicie o quanto antes porque isso é de fundamental urgência que comece um ciclo o que uma política pública que contribua para uma geração de renda o que renda é emprego né e mais empregos você contribui para um avanço da renda né isso né é fundamental ter um projeto projeto social é tem tá colado tem que andar junto com um projeto econômico né em um projeto econômico que priorize o mercado interno né isso é fundamental falar porque tem vários modos da economia crescer tem vários modos tem modos da economia crescer que faz por exemplo que a gente é cresça exportando commodities para o exterior esse modo de crescer que é o que está dominando nos últimos anos não necessita de mercado interno de renda do brasileiro de melhorias na condição do giro do brasileiro porque porque cresce de acordo com uma demanda internacional são setores que não geram empregos né é com muitos empregos formais com alto salário ao contrário geram poucos empregos né com uma média salarial baixa a gente tem que crescer né em setores que que contribuam para o desenvolvimento do povo né o desenvolvimento do brasileiro né e isso que a gente tem que voltar só que só a economia ela é fundamental ela já contribui para muitos avanços é esse eixo de projeto de desenvolvimento econômico né crescimento não é desenvolvimento econômico o que nós precisamos é de desenvolvimento e e uma outra coisa só a economia não adianta eu estou insistindo nisso por quê porque a gente tem que ter uma regulação a gente tem que ter uma regulação a gente tem que valorizar a legislação trabalhista a gente tem que contratar mais fiscais do trabalho né nós tivemos quando o número de fiscais do trabalho era maior nós tivemos resultados nós tivemos resultados muito positivos então as políticas públicas voltadas a melhorias do trabalho são fundamentais sem falar né no prejuízo além de tudo que eu falei no prejuízo do desemprego entre jovens altíssima hoje o que isso gera para o futuro né de descrença de desilusão né o que você está apontando para o jovem hoje de oportunidade para o futuro né isso é é muito preocupante não é uma preocupação apenas conjuntural é uma preocupação que a gente tem que ter em relação à conjuntura ao momento atual mas também ao futuro essa combinação que o trabalhador está tendo de empregos com baixo salário né e com dificuldade de encontrar esses empregos né com uma jornada de trabalho não falei da jornada são tantos detalhes como a jornada de trabalho que está aumentando né com maiores riscos e além de tudo isso com inflação né com custo de vida alimentos principalmente caros nossa isso né não é o que o trabalhador quer né isso não é o que a maioria né quase que a a totalidade dos trabalhadores quer né os trabalhadores mesmo que dependem né dessa estrutura de trabalho eles querem né esse é um avanço que que termine com esse processo que se tentou fazer e que realmente não deu certo bom é essa que era a contribuição que eu que eu pensei em trazer pra cá né pra gente debater né espero ter ajudado a a pensar em alternativas relacionadas a políticas públicas obrigado Walter nós que agradecemos sua presença e participação conosco muito obrigada contribuiu muito para o debate quero registrar que já está conosco virtualmente também a presidenta da CTB central dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil CTB Minas está conosco virtualmente Valéria Morato Valéria é um prazer mais uma vez vê-la e tê-la aqui conosco nos debates também conosco aqui já compondo a mesa Marta de Freitas que é coordenadora do fórum sindical e popular da saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora vou passar agora para o nosso próximo convidado para que ele traga suas contribuições ao debate Luciano Pereira que é assessoria jurídica da CTB Minas Luciano seja bem-vindo com você a palavra para suas considerações no debate muito obrigado cumprimento a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa de trazer a essa casa o debate de um tema tão importante para o mundo do trabalho e com isso aproximar o legislativo das demandas da classe trabalhadora eu acho que seria conveniente antes de mais nada aproveitando a fala do professor Walter localizar essa discussão sobre o reflexo da reforma trabalhista no âmbito do ataque aos direitos dos trabalhadores e também das implicações dessa reforma para a saúde do trabalhador antes de mais nada é importante que a gente frise que a promessa feita por ocasião da aprovação da reforma trabalhista de que essa alteração legislativa iria estimular a geração de empregos foi uma promessa não cumprida e depois de mais de quatro anos de aprovação da reforma trabalhista nós podemos identificar que todos os impactos dessa mudança legislativa foram negativos por um lado ampliou-se a precarização a inserção do mercado no mercado de trabalho piorou e os postos de trabalho criados eles estão em condições piores do que a condição que existia antes da reforma trabalhista e por outro lado nós tivemos um processo de restrição de acesso ao trabalhador na justiça do trabalho que se apresenta como um verdadeiro desmonte do da justiça do trabalho e do próprio direito do trabalho no Brasil é importante nós lembrarmos que o direito do trabalho pela sua própria natureza ele tem uma natureza ele tem um caráter protetivo ele parte da constatação que a relação entre capital e trabalho é uma relação desigual e por isso mesmo é necessário que a legislação trabalhista atue no sentido de proteger a parte mais fraca dessa relação e com isso estabelecer o melhor equilíbrio entre essas forças um dos efeitos deletérios da reforma trabalhista se apresenta nessa restrição de acesso do trabalhador à justiça do trabalho que pode ser traduzido em números nós pelas estatísticas do TST nós podemos verificar que primeiro os assuntos mais recorrentes das ações trabalhistas ajuizadas na justiça do trabalho são todos eles temas ligados a direitos essenciais do trabalhador o trabalhador no Brasil vai para a justiça do trabalho para reclamar a falta de pagamento de aviso prévio a falta de pagamento de multa dos 40% do FGTS a falta de pagamento de multa por atraso da rescisão eu estou citando aqui três temas que são os recordistas na discussão das ações trabalhistas na justiça do trabalho hoje e o que a gente percebe é que houve uma redução de 2017 até hoje brutal do número de novos casos da justiça do trabalho então se nós pegamos o dado de 2016 portanto anteriormente a reforma trabalhista nós tínhamos um número de 1824 casos novos por cada 100 mil habitantes a partir daí em 2017 nós já tivemos uma redução de 1824 para 1770 lembrando que a reforma trabalhista foi no fim do ano de 2017 novembro depois uma queda brutal de 40% do número de casos de 2017 para 2018 caiu de 1770 para 1391 e hoje se encontra em 1214 por cada 100 mil habitantes ou seja o reflexo da reforma trabalhista no acesso do cidadão trabalhador à justiça do trabalho ele permanece até hoje ele continua sendo experimentado pelos trabalhadores e a possibilidade do trabalhador buscar a preservação do seu direito na justiça do trabalho ela é cada vez mais restrita associado isso a esse outro dado que diz respeito aos temas que essas ações comportam que são temas ligados a direitos essenciais do trabalhador que evidentemente não mereceriam um debate jurídico maior e essa mesma redução de casos se reflete e aí de forma até mais aprofundada na redução do número de julgamentos dos processos trabalhistas de 2017 para cá nós tínhamos por esse dado estatístico do TST em 2017 uma média de 1.600 processos julgados por cada magistrado isso veio reduzindo ano a ano até chegar em 2020 a 900 processos por magistrado quase a metade então essa esse é o retrato da justiça do trabalho pós reforma trabalhista foi uma forma reforma trabalhista sobre muitos aspectos inclusive em relação a esse serviu de atalho a um debate de reforma constitucional e o setor empresarial sempre quis fazer e eles encontraram uma maneira de implementar os seus objetivos sem a necessidade de discutir a reforma da constituição e aqui eu estou falando evidentemente da proposta de fim da justiça do trabalho do Brasil quer dizer você acabou encontrando uma maneira de restringir o acesso do trabalhador à justiça do trabalho e restringir o objeto de discussão das ações trabalhistas a reforma trabalhista ela alterou mais de 100 itens na consolidação das leis do trabalho e nós podemos afirmar com segurança de que toda essa mudança ela se dirigiu ao atendimento de uma demanda do capital como disse o professor de redução dos custos do capital com trabalho entre essas alterações a gente poderia citar algumas mudanças que tiveram e vem paulatinamente tendo um maior impacto negativo na vida do trabalhador que é a criação do contrato intermitente a introdução da ideia do negociado prevalecendo sobre o legislado ampliação da jornada de trabalho parcial a ampliação da terceirização para as atividades fins e não somente para as atividades meios e sobre esse tema eu acho que é importante nós darmos um destaque a essa discussão inclusive no âmbito do governo de Minas Gerais a regulamentação do teletrabalho de forma a criar um modelo precarizado para o trabalho remoto portanto nós tivemos além da da promessa não cumprida da da criação de novos empregos nós tivemos uma um efeito deletério sobre o mercado de trabalho e sobre as condições de trabalho que entre outras coisas impactaram também na saúde do trabalhador então nós podemos em relação a saúde do trabalhador citar quatro temas que fizeram parte da alteração legislativa introduzida pela reforma trabalhista que já vem sendo identificado um aumento do número de acidentes de trabalho e uma elevação da exposição do risco do trabalhador e de precarização do ambiente de trabalho esses quatro temas e aqui é bom que eu faça referência que esses dados são advindos de uma pesquisa da faculdade de saúde pública da USP o primeiro o primeiro desses temas é a possibilidade de alteração do enquadramento do grau de insalubridade mediante negociação coletiva o que é um contrasenso e digamos contraria o próprio preceito legal na medida em que a legislação prevê que a identificação da insalubridade e a classificação do grau da insalubridade se baixo médio ou alto ela se fará através de uma perícia por profissionais médicos engenheiros do trabalho que irão constatar a presença da insalubridade e o seu grau portanto não faz sentido você permitir que uma vez constatada a insalubridade o grau seja objeto de negociação entre as partes isso só faz sentido por essa lógica de precarização e de redução de custos com o trabalho a qualquer custo um outro aspecto que tem um impacto importante na saúde do trabalhador é a possibilidade de redução do intervalo intrajornada também por negociação coletiva contrariando as orientações os estudos científicos que indicam a necessidade de um intervalo mínimo para o trabalhador no momento da refeição um outro aspecto que salta aos olhos é a possibilidade de trabalho em condições insalubres para a mulher durante a gravidez e a fase de lactação e coloca em risco não só a saúde da mulher trabalhadora mas também do do seu filho em gestação e por fim a liberação da terceirização em qualquer atividade e aqui em relação a esse tema da terceirização eu acho que seria conveniente especialmente considerando os debates que tem sido trazidos a essa casa legislativa nós identificarmos algumas ações do governo estadual que apontam no sentido da ampliação da terceirização no serviço público e leia-se terceirização é sinônimo de precarização do ponto de vista das relações de trabalho nós não temos nenhuma experiência no Brasil que possa contrariar essa afirmação de que as condições de trabalho geradas pela terceirização dão ao trabalhador uma condição de trabalho igual ou superior ao trabalhador contratado diretamente pela empresa tomadora e no serviço público em relação às propostas que o governo Zema vem fazendo nós podemos identificar que a privatização e a terceirização são duas faces da mesma moeda quando se trata de promover a análise das propostas de privatização do governo do Zema sob o ponto de vista das relações de trabalho fica claro que há subjacente a essa proposição de privatização um objetivo muito claro muito bem definido de redução de custos do serviço público com o trabalho e essa redução evidentemente se dá à custa da precarização das condições de trabalho e claramente violando preceitos constitucionais desde aqueles ligados à obrigatoriedade do concurso público no setor público passando pelos princípios consagrados pela constituição federal de proteção à saúde de garantia de trabalho digno e portanto são muitas são muitos os exemplos que nós temos em Minas Gerais de iniciativas do governo estadual que apontam nesse sentido da precarização via privatização barra terceirização eu citaria aqui apenas quatro exemplos para poder ilustrar essa constatação o primeiro deles diz respeito à iniciativa do governo de estado para permitir a contratação de trabalho temporário pelo serviço público de Minas Gerais o governo do estado encaminhou um projeto de lei 2150 de 2020 a essa casa com o claro objetivo de permitir a ampliação e a perenização da terceirização no estado esse projeto foi aprovado pela assembleia legislativa e diga-se a aprovação desse projeto encaminhado pelo governo Zema se deu com a correção de graves distorções que estavam presentes no projeto de lei e essas correções elas só foram viabilizadas após reconheça-se a destacada atuação da deputada Beatriz Serqueira e uma vez aprovado esse projeto de lei isso foi convertido na lei 23.750 e o governo de estado hoje tem essa possibilidade de promover a contratação temporária no estado ainda que ele não tenha atingido seu objetivo integralmente e que diversas correções de distorções tenham sido feitas aqui nessa casa legislativa nesse caso específico nós podemos verificar que a apresentação do projeto de lei pelo governo de estado ela teve por objetivo driblar uma decisão do supremo tribunal federal que determinou que a terceirização ela não pode ter o caráter permanente na atuação do serviço público que necessariamente teria que ser temporária teria que se tratar de uma exceção e que portanto a prática que o governo de estado vinha adotando era inconstitucional e a gente verifica que a tentativa do governo foi perenizar a terceirização via aprovação desse projeto de lei um segundo exemplo que nós temos da atuação do governo estadual que aponta no sentido da terceirização barra precarização das condições de trabalho do serviço público estadual é a proposta de privatização da gestão do hospital regional João Penido da FEMIG e agora muito recentemente em janeiro de 2022 o governo Zema procura tentar implementar um suposto projeto piloto em que na prática ele promove a privatização da saúde pública em Minas aqui também a deputada Beatriz vai poder nos dar elementos mais específicos sobre essa questão porque eu sei que ela própria foi autora de uma impugnação ao edital dessa tentativa do governo de privatizar privatizar o hospital da FEMIG e essa discussão está em andamento ainda o terceiro tema a terceira iniciativa do governo Zema que eu destacaria se relaciona ao projeto SOMAR que é uma proposta um programa do governo que pretende passar a gestão pedagógica e administrativa das escolas estaduais para instituições privadas da sociedade civil é mais uma vez uma tentativa de por meios transversos você promover a privatização de um serviço público essencial que é a educação uma uma clara tentativa de promover a mercantilização da educação no estado e portanto sem assumir que se trata de uma de um processo de privatização na prática promover o desmonte do do serviço público de educação no estado e e o último exemplo que eu traria é a proposta do governo Zema de venda da Copasa que tem uma repercussão direta nas relações de trabalho para além de todas as outras consequências nefastas que a privatização de uma empresa com essa finalidade pode trazer para o estado mas há uma previsível precarização das condições de trabalho e remuneração dos trabalhadores da Copasa e uma eventual privatização da empresa ela pode incorrer impactos ambientais e mesmo de precarização da qualidade dos serviços para além dessa precarização propriamente nas relações de trabalho eu acredito que esses exemplos nos ajudam a compreender o alcance que a reforma trabalhista tem na vida do trabalhador na vida do país e e como que esse é um processo em andamento as repercussões da reforma trabalhista elas vem se dando ao longo desses últimos quatro anos de forma deletéria para a vida do trabalhador contribuindo para uma perda da atividade econômica do país com uma clara um claro impacto na redução do número de postos de trabalho no aumento da taxa de desemprego no aumento da taxa de acidentes do trabalho nós também temos essas informações eu não vou sequer entrar nisso porque a Marta com certeza tratará desse tema mas as repercussões nocivas da reforma trabalhista elas não se encerram na aprovação dessa lei e nem mesmo na atuação do governo federal portanto é importante que a gente possa perceber que essa mesma política de precarização das condições de trabalho de redução dos salários dos trabalhadores de restrição do número de postos de trabalho isso está presente também em nosso estado nas políticas desenvolvidas pelo governo do estado muito obrigado Luciano nós que agradecemos o nome é audiência porque é o nome institucional regimental na verdade nós estamos conseguindo promover um verdadeiro seminário que debata esse balanço sua contribuição a do Walter e dos convidados e convidadas que ainda participarão conosco são contribuições essenciais para que nós possamos a partir aqui da ocupação desse espaço legislativo trazer a realidade que é o que o povo vive hoje eu quero agradecer a presença do sindicato dos trabalhadores dos correios vários dirigentes estão aqui conosco muito obrigado sindipreve também vários dirigentes sindicais aqui conosco muito obrigada sindicatos metalúrgicos de ouro preto conosco aqui também agradecemos a presença aqui conosco e passo na sequência para as considerações da Marta de Freitas coordenadora do fórum sindical popular de saúde e segurança do trabalhador que tem além da importante contribuição teve a missão de não me deixar como única mulher nessa mesa eu mesmo chamo a atenção quando a gente compõe mesa com poucas mulheres porque nós somos a maioria da classe trabalhadora a maioria como eleitores como povo então eu mesmo faço essa consideração por mais mulheres nos espaços que discutem a nossa vida mas te passo a palavra então Marta que você traga suas contribuições ao debate muito obrigada pela presença eu que agradeço em nome do fórum sindical e popular de saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora de Minas Gerais o convite e principalmente pelo dia o convite para participarmos aqui estarmos aqui num dia tão importante para os que não sabem 28 de abril é o dia mundial em memória das vítimas de acidentes do trabalho no mundo todo é também o dia em que todos nós militantes da saúde do trabalhador paramos um minuto para reflexão e para cobrar a luta por melhoria das condições de trabalho há questões de como podemos garantir que o trabalho seja um meio de vida e não de morte seja o Brasil reconhece o 28 de abril como o dia de saúde da luta pela saúde e segurança dos seus trabalhadores esse é um caminho que infelizmente pegando aqui o que o doutor Luciano falou está piorando muito como piorou as nossas condições de trabalho a reforma trabalhista a deforma trabalhista como eu costumo dizer a retirada de direitos previdenciários a PEC da morte que conteve recursos da educação da saúde da assistência social levou a previdência social em especial a rever benefícios de forma indecente criminosa e retirou o benefício de mais de 3 milhões de pessoas tirou as condições de trabalho dos servidores públicos da previdência social e que deixa hoje a míngua mais de 3 milhões de pessoas aguardando uma perícia aguardando um despacho uma análise de processo aposentadoria ela sobrecarregou o SUS que heroicamente sobreviveu graças aos esforços dos seus trabalhadores durante a pandemia eu cheguei aqui atrasado peço desculpa mas eu estava num evento muito importante a gente sempre discute no fórum quem cuida da saúde quem cuida da saúde do trabalhador da saúde de quem cuida da saúde do povo e o Ministério Público do trabalho junto com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do trabalho estadual os ministérios começaram um debate a partir da grande demanda que tiveram durante a pandemia das mazelas que se apresentaram dos trabalhadores da saúde público e privado e estão criando já tem um programa estão avançando num programa mas principalmente com o olhar para o trabalhador do SUS olhar esse que o nosso governador precisa ter que os nossos prefeitos gestores públicos precisam ter para a saúde de quem segura toda a saúde da população a reforma trabalhista ela teve um aumento de emprego sem carteira de trabalho hoje a população brasileira é 42% da população economicamente ativa não tem carteira de trabalho não tem vínculo empregatício não tem previdência social vive trabalhando hoje ganhando hoje sem saber se amanhã terá emprego e subsistência para sua família ela piorou muito não é só 14 milhões 14% da massa desempregada nós somos muito mais desalentados pessoas que estão fora desse mercado nós temos aí a terceirização ela é sinônimo como disse o doutor Luciano da precarização das condições de trabalho e nós temos alguns setores em Minas Gerais até pela sua própria economia boa parte das minerações hoje mais de 50% são trabalhadores terceirizados condições muito mais precárias do que já é dos trabalhadores da empresa mãe da mineração setor metalúrgico vários outros locais a precarização dos contratos de trabalho na saúde nos municípios seja na saúde em outras atividades que o município é obrigado a prestar é algo que mostra todo o desmonte dessa estrutura que a PEC da morte causou e com isso avançando isso traz a questão da PJ PJ do trabalhador principalmente de nível superior e hoje a gente por mais que milita na área de saúde e acha que conhece descobri outro dia que o fato do médico hoje ser um PJ ele perdeu a sua aposentadoria especial e ele não sacou ainda aliás dificilmente nós vamos aposentar quem trabalha na especial uma das propostas era o fim era e continua sendo o fim da aposentadoria especial sem pensar que esses trabalhadores a maioria das vezes não conseguem chegar a 15, 20 ou 25 anos de trabalho para ter direito à aposentadoria especial porque morre antes ou aposenta por invalidez hoje um jovem que trabalha na mina subterrânea que teria que teria direito que está lá que ele pode aposentar com 15 anos ele começa a trabalhar com em torno de 20 anos só que tem um pequeno detalhe ele só adquire o direito se ele tiver 55 anos de idade então ele trabalha 15, mais 15 ainda vai ficar faltando um troco para ele poder aposentar não vai aposentar e essa é uma questão e as empresas muito bem orientadas dizem que mesmo ele não tendo adquirido o direito da aposentadoria ele pode ele não pode continuar lá ele tendo trabalhado os 15 anos ele não pode continuar mais trabalhando e está demitindo pessoas e trabalharam 15 anos numa mina subterrânea e provavelmente tem doenças muito graves essas são questões para a gente pensar o Brasil historicamente era o quarto era o quarto país em número de mortes decorrentes de acidente e doença do trabalho o Brasil de 2020 para cá é o segundo país entre os 20 maiores países o G20 em termos de morte do trabalho olha o quanto piorou as nossas condições de trabalho historicamente a gente vinha decaindo o número de acidentes fatais de 2020 para 21 aumentou houve um aumento de 30% de mortes nos ambientes de trabalho e nós isso sem considerar no caso específico de Minas Gerais que foi a questão do acidente de trabalho criminoso que ocorreu em Brumadinho assim como também já tinha se repetido lá em Mariana com a Samarco nós tivemos aí os índices de mortalidade na mineração voltamos há 30 anos atrás isso excluindo Brumadinho porque se colocar Brumadinho nós voltamos há muito tempo atrás então é para a gente pensar aí e eu estou falando de alguns dados como o aumento de 30% de acidente do trabalhador formal do trabalhador que tem carteira assinada eu não estou falando do servidor público que não tem registro eu não estou falando dos trabalhadores que não tem carteira assinada que estão são trabalhadores informais então o número de mortos nossos é muito maior essa é uma questão que mostra no seminário que eu vim agora a gente estava discutindo as condições de trabalho do trabalhador da saúde das mortes que ocorreram em 2020 de covid nos trabalhadores da saúde o Brasil é responsável por 27% das mortes de todas as mortes que ocorreram com profissionais da saúde a covid foi só a covid não a covid só abriu as portas para a gente ter uma visibilidade da precariedade do trabalho do trabalhador da saúde mas também dos servidores públicos de maneira geral não tem equipamento de proteção individual ter equipamento que é descartável mas ele tem que usar durante 15 dias ter avaliações fraudulentas para não se pagar a previdência social para não se pagar a insalubridade periculosidade ao ser trabalhador o cola copia é um negócio assim é um mercado extremamente dojento acho que para não falar outra palavra mais pesada que mostra de que as empresas já contratam aquele que já leva o relatório pronto para poder dizer que não tem direito a nada só que nós estamos aumentando cada dia mais o número de adoecidos o número de trabalhadores vítimas com sequelas de acidente e doença do trabalho e nesse momento com a precarização das condições de trabalho com o negociado com o aumento da jornada de trabalho eu trago aqui para vocês uma reflexão a Organização Mundial de Saúde a Organização Internacional do Trabalho levantou nove grandes causas de acidente do trabalho a primeira que mata em torno de 700 mil pessoas no mundo aumento de jornada de trabalho as mineradoras nossas trabalhavam seis ou oito horas a maioria hoje trabalha doze o trabalhador da saúde o trabalhador da vigilância historicamente trabalha doze e com a pandemia teve gente que trabalhou 24 36 72 horas direto e que continua trabalhando porque as condições de trabalho as equipes que faltam pessoas e outras categorias passaram a gente tem visto aí no interior afora as câmaras de vereadores prefeitos em acordos com as lojistas querendo passar a jornada de oito horas da manhã às dez horas da manhã para um trabalhador então nós estamos criando e tudo isso em função da reforma trabalhista nós estamos criando condições para levar e para gerar o adoecimento ainda maior as mortes o sofrimento mental hoje do trabalhador é algo que já era grave a depressão já era uma das principais causas de afastamento dos trabalhadores e diante de adoecimento e afastamento e diante dessa situação que a gente vive hoje da precarização dos vínculos de trabalhista do medo de perder o emprego de não poder pagar o aluguel e ver sua família na rua como a gente está vendo crianças voltando para a rua famílias inteiras voltando para a rua esse trabalhador se sujeita a tudo até um determinado ponto quando ele adoece e quando ele adoece ele é demitido porque ele é descartável infelizmente ele é descartável a Feocruz apresentou um trabalho uma pesquisa muito robusta e ela chamou que há um grupo de trabalhadores na saúde que são invisíveis os nossos trabalhadores são descartáveis e invisíveis são invisíveis e descartáveis a rotatividade hoje é muito grande as várias medidas provisórias que permitiram contratações temporárias contratações desse desgoverno até que a medida fosse revogada levou a contratações temporárias em vários lugares contratos de seis meses mas que nunca duram seis meses esse trabalhador recebe a promessa aqui de se trabalhar bem se produzir bem ele vai poder ser parte da equipe mãe só que antes disso ele é demitido essas são questões e dentro dessa desestruturação que a gente está vivendo hoje existe uma questão muito importante que são as novas regulamentadoras de saúde e segurança que apenas contemplam os trabalhadores assalariados registros pela Previdência mas já é um universo importante e a gente temos que lutar para que isso seja cumprido para os demais mas nem isso nós estamos conseguindo fazer isso tem uma revisão hoje das novas regulamentadoras a gente está dizendo que uma destruição dessas normas o objetivo é adequar a reforma trabalhista adequar as exigências da Previdência e retirar direitos em especial a questão dos adicionais de insalubridade poder grávida poder trabalhar trabalhadores não ter dificuldade de reconhecer esse vínculo da sua adoecimento da sua adoecimento com a saúde do trabalho com o ambiente de trabalho e de ter garantido seus direitos é importante a gente pensar que nós temos nesse momento o Luciano levantou aqui a redução do intervalo de almoço aumento da jornada de trabalho o fim da de recebimento do deslocamento da várias hoje nós moramos em cidades e que o trabalhador mora principalmente em algumas atividades o tempo que ele gasta de deslocamento para chegar ao trabalho que antes era remunerado hoje não é mais a redução do salário como eu cheguei aqui o professor estava dizendo a redução da qualidade do emprego da qualidade de salário nós chegamos ao absurdo gente eu faço questão de citar aqui a prefeitura de Vespasiano paga mil e cem reais para um trabalhador de saúde para todos os trabalhadores de saúde como é que você quer exigir qualidade como é que você quer qualidade de vida condição desse trabalhador ir trabalhar recebendo mil e cem reais o salário mínimo se não me engano é mil e duzentos e doze e eu estou falando aqui de Vespasiano que é uma cidade média é uma cidade que tem uma receita indústrias hoje a questão lá dos estacionamentos é uma grande fonte de renda enquanto serviço e os outros municípios como é que anda como é que anda o salário dos servidores públicos são coisas que a gente tem que pensar como é que anda o salário dos servidores estaduais nós vimos e acompanhamos aí a luta e depois aquela aberração que o desgoverno mineiro falou como é que anda salário é condição de vida é condição de segurança muitos desses trabalhadores hoje estão entre a cruz e a espada está ruim o emprego mas lá fora não tem nada ou lá fora o que está é pior então é para a gente dar uma pensada nessa questão a retirada o que está por trás é a retirada dos direitos fundamentais humanos e sociais dos trabalhadores brasileiros e menos a situação eu acho que é um pouquinho pior há uma retirada desses direitos há um descumprimento nós estamos rasgando o artigo 6º da Constituição Brasileira que diz que todo mundo tem direito à educação à saúde à trabalho à previdência à proteção à maternidade à aposentadoria à lazer moradia nós estamos rasgando a nossa Constituição hoje virou só uma carta de intenção e que está sendo rasgada até as suas intenções as boas intenções nós temos que dar uma pensada aqui e qual que é o compromisso desse governo estadual qual é o compromisso dos gestores municipais eu tenho acompanhado algumas atuações tem chegado no fora algumas demandas as empresas de maneira geral estão cortando os adicionais de insalubridade e periculosidade baseado nas mudanças das normas regulamentadoras eu peguei casos recente de hospital cortando adicional de insalubridade de trabalhador que trabalha no CTI de Covid não precisa falar mais nada e não é um hospital é uma prática hoje em vários hospitais no estado de Minas Gerais há um avanço de novas empresas que tratam a saúde como mercadoria mudamos quem é de Belo Horizonte já sentiu isso de vários hospitais várias redes que foram compradas por outros grupos e tem um único objetivo eu quero é lucrar aqui e não estamos preocupados com a saúde ao mesmo tempo há uma demanda maior de trabalhadores que foram demitidos e trabalhadores que não tem mais condição de pagar os planos privados de saúde há um aumento de demanda no SUS e o SUS não foi até pela própria questão da redução da emenda constitucional no 95 o SUS ainda mais com a demanda da Covid não tem condição de dar o atendimento que os seus servidores os seus trabalhadores gostariam de dar então essa é uma questão falta uma política de saúde para os servidores públicos falta uma política de saúde do trabalhador estadual e municipal para os servidores quando a gente entra no serviço público você vai lá na perícia faz um exame se vira o avesso pede um monte de exame e você só volta na perícia se você adoecer porque se você aposentar antes você também não vai não tem nós precisamos brigar aqui para a obrigatoriedade do serviço público fazer exames periódicos nos trabalhadores essa é uma demanda nós precisamos garantir que eles tenham promoção à saúde e não apenas ver a perícia apenas para dizer que eles são incapazes ou não o servidor público tem que ter os mesmos direitos do trabalhador assalariado que tem exame médio periódico ainda que a gente tenha defeito que a gente precisa corrigir lá também mas essa é uma demanda que a gente traz aqui falta uma política de saúde dos trabalhadores do estado uma política de saúde para os trabalhadores dos municípios falta uma política de estado de saúde do trabalhador o estado tem uma política nacional o SUS tem uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora e o estado de Minas Gerais não tem uma política isso ficou muito claro quando agora durante o acordo esse acordo meio esquisito lá de Brumadinho e o poder judiciário e o governo que não há uma política de prevenção de promoção da saúde da população mineira todos os recursos que foram destinados é pós-desastre e não estou dizendo que não precisa que não preciso melhorar os equipamentos da medicina legal a estrutura da medicina legal que não preciso melhorar as condições da defesa civil é necessário mas não investir um tostão na promoção de fiscalização de vigilância de barragem da promoção da vigilância de estradas de minerações de todos os empreendimentos que podem gerar risco não há prevenção não há um tostão dos 37 bilhões de reais na promoção e na prevenção da saúde dos trabalhadores e muito menos da população não me diga que aqueles projetos aquele dinheiro que diz que a população atingida vai decidir que vai ser investido em promoção e saúde não há uma política de prevenção e promoção de saúde dos trabalhadores e da população desse estado essa é uma demanda que a gente traz que a gente precisa levantar isso é preciso a gente pensar ainda em questões de estruturação Minas Gerais tem um sereste estadual e o sereste tem o centro de referência ao trabalhador ele tem como função a vigilância o monitoramento o matriciamento e a assistência à saúde do trabalhador em 2013 ele foi transferido para a cidade administrativa no 13º andar alguém já foi lá consultar no 13º andar da cidade administrativa eu não tenho o sereste recebe recursos para poder fazer entre várias funções assistência para ser um ponto de referência das dúvidas dos serestes regionais dos serestes municipais para ser uma referência do movimento sindical e ele está lá cada vez mais escondido ele precisava de um número de profissionais e está lá a gente precisa cobrar a atuação do sereste a gente precisa ter entender direito o que é hoje qual é a política de saúde do trabalhador desse governo qual é a política porque o pouco que existia o pouco que foi construído ano a ano ele está sendo destruído e uma das questões que permite essa destruição é a terceirização a precarização das condições de trabalho então nós precisamos repensar urgentemente numa cobrança que a gente tem que ter em mente uma outra visão da questão da saúde da promoção da vigilância ter estruturas para poder garantir isso e isso parece que está sendo parece não está sendo destruído tanto a nível federal como nível estadual e municipal então a gente tem que pensar de novo como trabalhar e como reverter uma das grandes lutas que todos nós temos é mudança reverter essa deforma trabalhista essa retirada de direito garantir minimamente a sobrevivência dos sindicatos porque hoje está difícil eu conheço muito sindicato que era combativo que atuava e que hoje a própria questão da estrutura que foi colocada porque esse era um dos objetivos como calar o trabalhador e um dos lugares que eles fizeram foi calar o trabalhador através das suas entidades sindicais a outra questão eu coloco eu tiro nós tínhamos várias comissões que funcionavam comissões grupos de trabalho etc que também foram destruídos foram eliminados sobrou até por uma questão legal que estava prevista os conselhos de saúde as comissões internas as comissões intersetorial de saúde do trabalhador então ainda existem alguns espaços mas dada a precarização e a não divulgação mas não dado de informação muitos de nós não participamos dessas comissões muitos de nós não lutamos nós estamos hoje um dos maiores problemas que tem no mundo e em especial no Brasil são a questão dos adoecimentos mentais nós estamos acontecendo em Minas Gerais várias conferências municipais de saúde mental e ninguém está sabendo porque não há divulgação não há interesse em divulgar a omissão de informações a omissão de dados faz parte desse jogo a destruição é total porque se eu não tenho informação eu não tenho como me organizar na luta então fica aí eu acho que a gente dá uma refletida e pensar aqui cumprimentar essa casa mais uma vez o fórum tradicionalmente participa e vem ao longo da sua história participou de várias audiências públicas num momento de reflexão nossa de como organizar a luta para a melhoria das condições de trabalho de todos os trabalhadores é importante a gente pensar e eu queria falar só mais uma coisinha em Minas Gerais isso tem o 28 de abril ele tem uma importância muito grande o 28 de abril nasce de um acidente de trabalho de uma explosão numa mina nos Estados Unidos e que passa a ser uma marca de um dia de luta do movimento e reflexão do movimento sindical mundial e nós mineiros o que é que vamos fazer se morreram 78 e não que seja pouco morreram 272 em Brumadinho e infelizmente Brumadinho não foi a primeira e não será a última nós temos mais de 40 barragens instabilidades que também por um jeitinho mineiro foram adiados para seu descomissionamento e aliás eu tenho lá minhas dúvidas se pode ser descomissionada o tamanho risco que elas têm e nós eu acho que está na hora e deixo aqui mais uma proposta da gente pensar em que 19 de abril 19 de janeiro não seja só um dia de choro e lamento que seja também um dia de protesto mineiro pela melhoria das condições de trabalho em especial dos mineiros porque são péssimas e nós precisamos começar e dos trabalhadores que a gente seja um dia de luta também e de reflexão de uma das principais atividades econômicas desse estado que nós possamos nos organizar como um marco de luta por melhoria das condições de trabalho de alguma das principais atividades de Minas pouca gente sabe mas dos 854 municípios 53 municípios de Minas mais de 50% tem mineração então nós precisamos pensar nisso mas dos 853 municípios tem trabalhadores servidores públicos tem trabalhadores rurais tem trabalhadores da agricultura dos correios dos metalúrgicos eletricitários dos sindacos trabalhadores de saneamento nós precisamos repensar aí que talvez essa data a gente possa transformá-la não num dia de choro de lamento mas de reflexão da implementação de uma política de saúde do trabalhador e da trabalhadora obrigado nós que agradecemos Marta após esse nosso debate de hoje que é também preparatório em celebração também ao nosso primeiro de maio vamos propor aqui no âmbito da Assembleia espaços que a gente possa construir proposições aquelas necessárias para enfrentamento das discussões de acidentes de trabalho aqui no estado de Minas Gerais muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho vou passar para as considerações agora do Diego Severino Rossi o Diego é técnico Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos o DIESE Diego mais uma vez seja bem-vindo digo mais uma vez porque ele já esteve várias vezes conosco na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia presidente boa tarde eu não posso pedir vossa excelência para ocupar o meu espaço que é seu em função do regimento interno mas mais uma vez agradecer presidente que é presidente da Comissão de Administração Pública que obrigada presidente que prontamente autorizou o agendamento dessa audiência pública para que nós pudéssemos promover as discussões aqui nesta quinta-feira então mais uma vez obrigada presidente e passo a palavra para o Diego eu estava dizendo né Diego parceiro porque nós fazemos várias discussões no âmbito da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia quero aproveitar a oportunidade e agradecer pelos estudos que o Diese fez sobre os impactos do projeto Mãos Dadas ao município de Açucena são cinco escolas estaduais sob o risco de uma municipalização imposta a informação que eu tenho que está pautado o projeto para votação na Câmara Municipal na manhã desta sexta-feira eu encaminhei agora à tarde documento ao presidente da Câmara Municipal informando os impactos desse projeto se o município de Açucena aderir ao projeto Mãos Dadas ele terá um impacto negativo de mais de 3 milhões de reais por ano o governo do estado promete muitas coisas mas esquece de pensar no custeio aquilo que a educação municipal tem de responsabilidade que aumentará porque no caso de Açucena mais de 160% de aumento da demanda da educação do ensino fundamental caso o município faça a adesão e me espanta como que o município que não conseguiu resolver o seu problema de educação infantil 10% das crianças são atendidas de 0 a 3 anos na educação infantil e 70% são atendidas de 4 a 5 anos ou seja todos os indicadores abaixo das metas do plano estadual de educação não é que o prefeito que não conseguiu resolver aquilo que é primeiro de sua responsabilidade que é assumir mais demandas sendo que não resolveu aquilo que é fundamental e prioridade no que se refere responsabilidade dele do município em relação à educação infantil então a gente tem feito esse alerta tem feito essas discussões porque isso impacta estruturalmente no município e vai desestruturando a rede estadual e no caso Luciano o projeto Mãos Dadas tem sido também um lugar de desemprego no momento em que o estado passa o ensino fundamental para o município fecha postos de trabalho então situações de servidores efetivos ficam em excedência diminuição de remuneração que nós já estamos enfrentando isso em municípios que fizeram adesão ou seja parecia que não tinha a ver mas tem tudo a ver com o nosso assunto aqui nas lutas enquanto classe trabalhadora espero que os colegas parlamentares lá da Câmara Municipal de Açucena possam analisar as consequências e os impactos negativos e não façam a adesão porque isso depende de votação do Legislativo Municipal o prefeito só pode aderir se a Câmara Municipal autorizar então deixo aqui aproveito e deixo meu apelo nós estamos ao vivo deixo meu apelo para que a Câmara Municipal de Açucena respeite as comunidades escolares respeite os profissionais de educação não assuma para o município esse déficit de mais de 3 milhões de reais o dinheiro que o Estado está oferecendo é um dinheiro específico para obra reforma ou compra de equipamentos não é para custeio esse dinheiro é finito e as responsabilidades e os impactos negativos ficam com o município então deixo aqui meu apelo e agora te passo a palavra para que você traga a contribuição ao debate em relação ao nosso tema da audiência nós estamos aqui fazendo um balanço da efetividade das políticas públicas do Poder Executivo Estadual para a Geração de Emprego e Renda bem como enfrentamento de acidentes de trabalho no âmbito do Estado e balanço das reformas administrativas da Previdência Trabalhista aprovadas no país nos últimos anos na perspectiva da classe trabalhadora mas antes Diego me permita convidar o nosso colega da União Geral dos Trabalhadores da UGT Wilton que está aqui conosco para compor a mesa aqui conosco nós estamos fazendo uma composição também com as nossas centrais sindicais instrumentos importantes de luta da classe trabalhadora com a palavra Diego para sua contribuição no debate boa tarde a todos eu que agradeço deputada Beatriz pelo convite de estar participando mais uma vez aqui nessa casa de várias comissões e também aproveitando uma fala da Marta para falar um pouquinho desse projeto mãos dadas que os trabalhadores de educação contratados os designados a partir do momento da municipalização eles deixam de ter o vínculo com o Estado ou seja também deixam de estar ter assistência pelo Ipseng e vão sobrecarregar o SUS então ainda tem esse impacto nesse projeto mãos dadas que também é o que faz um pouco parte desse tema mas eu queria mostrar para vocês aqui dar um panorama primeiro de qual é a realidade do Estado de Minas Gerais nos últimos anos para depois vocês verem como a falta de políticas públicas de investimento de atração de emprego renda pode causar danos para a saúde do trabalhador que todos já foram ditos pela Marta eu vou só passar rapidamente nesse ponto que prejudica não só a questão da saúde de cada pessoa do trabalhador como também sobrecarrega gera um custo maior para o setor público com as despesas na saúde pode passar por favor aqui porque a gente tem uma ideia que a economia mineira ela é muito dependente do agronegócio então a gente tem que entender que não é essa a realidade eu peguei esses dados o corte a partir de 2012 porque os dados relativos ao emprego da PNAD contínua trimestral elas são a partir de 2012 então todo o meu recorte foi feito a partir de 2012 e como a gente pode ver o setor de serviços ele é o maior setor de geração de PIB no estado de Minas Gerais o setor de PIB ele é dividido de serviços sem administração pública e com administração pública aqui no caso administração pública são o estado os 853 municípios mais os órgãos federais que aqui se encontram no estado então ou seja mais de 50% do PIB mineiro é composto pelo setor de serviços a agropecuária ela representa nesse último ano de 7% a indústria também tem um peso relevante de 26% e a contribuição dos nossos impostos pagos para a formação do PIB ele é de quase 12% ou seja o imposto que o trabalhador paga que as empresas são pagos ele é mais relevante para a formação do PIB mineiro do que a própria agricultura então ou seja o trabalhador porque a pessoa sem renda ela acaba não pagando impostos diretamente paga alguns indiretos se ela tiver renda para fazer compra porque na situação que a gente está no país hoje com milhões de pessoas passando fome estão em situação de rua dificilmente elas estão contribuindo para essa parte então o trabalhador ele tem um papel importante também na formação do PIB pode passar por favor então aqui a gente vê que nos últimos 10 anos o PIB mineiro ele oscila de acordo também com o desempenho da economia a partir do momento em que se tem uma queda da atividade econômica uma parada das atividades econômicas um manejo para bloquear políticas públicas de âmbito federal isso impacta também na questão do PIB nacional e mineiro que a gente começa a perceber isso a partir de 2014 em 2015 a gente tem uma queda grande a gente sabe que muitas das políticas públicas que foram que tentaram ser colocadas em prática a partir de 2015 elas foram barradas no Congresso Nacional então uma questão que poderia ter melhorado a economia ela não aconteceu e o impacto também ocorreu aqui em Minas porque teve também diminuição do repasse de recursos da União arrecadação de impostos que isso impactou em 2017 e 2018 a gente teve uma leve recuperação do PIB mineiro mas lembrando que em 2015 e 2016 a gente passou por um período de queda então você já tinha uma base de comparação baixa então esse aumento também não pode ser considerado tão relevante e a gente tem um período da pandemia um período pré-pandemia que é em 2019 que o governo que o PIB mineiro não cresceu com o fechamento das atividades econômicas teve em 2020 ou seja a economia não girou então a gente não teve uma elevação a gente teve uma perda e é o que acontece agora em 2021 que por mais que possa ser vangloriado pelos gestores de que o PIB cresceu a gente tem que lembrar o seguinte olha só uma queda de 4% a gente vê que com o retorno das atividades econômicas sem esforço algum sem esforço algum sem política pública nenhuma zero já seria natural o crescimento da economia por conta dessa base rebaixada que tinha então aí e tem um detalhe também que a gente teve alguma situação peculiar no primeiro semestre do ano passado que foi com obviamente com a retomada com a abertura da atividade econômica então alguns setores principalmente da geração de energia voltaram a funcionar por quê? porque a indústria da transformação que foi uma das principais tinha os principais crescimentos no período da indústria da transformação a gente fala aqui de petróleo papel celulose bebida que demandam energia então movimentou isso e com essa movimentação também o setor de transportes ele voltou a uma atividade maior então você teve um impacto maior então esse primeiro semestre do ano passado segurou o crescimento de 2021 pode passar porque quando a gente vai comparar por trimestre vocês podem ver que as duas linhas as duas barras vermelhas ao final representam o segundo semestre de 2021 a gente teve uma queda na atividade econômica mesmo com a reabertura do comércio a gente teve uma queda principalmente na questão do setor de agropecuária porque a gente viveu no segundo semestre questões climáticas da seca da falta da estiagem e de geadas em algumas regiões do estado que prejudicou a produção de milho só milho feijão café cana-de-açúcar aqui no estado então isso também impactou um pouco na e no setor da indústria a gente teve algumas operações e algumas principalmente mineradoras de manutenção não programada que acaba parando a atividade econômica desse setor e contribuiu também para essa queda então a gente tem que ficar de olho porque com a falta de políticas públicas de atração de investimentos e geração de emprego fica com a gente fica com a dificuldade de fazer uma certa previsão de como será o comportamento agora no primeiro no primeiro trimestre desse ano pode passar por favor então aqui eu venho mostrar para vocês que como consequência também do desempenho da economia mineira a gente tem também um impacto na taxa de emprego aí no caso a taxa de desemprego e aqui é bom salientar o seguinte que a gente tem que separar alguns pontos porque a força de trabalho no Brasil ela é calculada ela é dividida em pessoas ocupadas que são aquelas que estão empregadas em pessoas desocupadas que a taxa de desemprego são pessoas que não estão trabalhando mas estão pelo menos procurando emprego e tem aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho que as pessoas que não estão não estão empregadas não estão procurando emprego e não receberam nenhuma renda nesse período então assim e esse é um percentual muito grande então aqui quando a gente fala da taxa de desemprego nós estamos falando daquelas pessoas que não arrumaram emprego não estavam trabalhando nos últimos no último período da pesquisa e também e estava procurando não estava trabalhando mas estava procurando só falando dessas pessoas então a taxa de desemprego aqui ela vem você pode ver que ela aumenta principalmente nesse período da pandemia naturalmente por questão do fechamento das atividades econômicas e depois com a reabertura do comércio de todas as atividades ela vem diminuindo ela vem reduzindo mas o que chama atenção nisso daí é que a gente não pode pensar só nesses 9,4% dessa queda de 13,9% do início do ano passado até o final do ano passado sendo que esses 9,4% representam cerca de um milhão de mineiros e mineiras a gente tem 10 milhões a nossa força de trabalho em Minas Gerais são 17 milhões e meio de pessoas das quais 10 milhões e meio 10 milhões estavam empregadas 1 milhão estava nessa situação de desemprego e a gente tem cerca de 6 milhões de pessoas que não estavam empregadas e não procuraram emprego são pessoas que estão na situação complicada porque já podem estar até mesmo desiludidas porque não tem perspectiva nenhuma a economia não está as oportunidades de emprego não estão acontecendo e como bem disse o professor doutor Walter a redução dos custos do empresário não levaram a geração de emprego não só em Minas Gerais como mas teve um outro lado também que a gente não pode deixar de falar que a redução de custo ela também levou o que? aumento do lucro e dos investimentos dessas grandes empresas elas investem em mercados de ações então ela tem uma rentabilidade que não depende da força do trabalho então para que gerar emprego eu já estou eu já tenho essa minha renda aqui já tenho já consegui forçar uma reforma trabalhista para reduzir o meu custo eu não tenho necessidade mais não tem incentivo nenhum mais qual que vai ser a vontade do empregador de querer contratar se ele ganha rebaixando salário sem direitos e se tem aplicações de mercado financeiro não tem necessidade nenhuma a gente vê a gente vê a Semig a Copasa distribuindo vários dividendos qual que é o incentivo que a Semig vai ter de abrir concurso público de abrir contratação nenhuma o que é o interesse do capital em relação a isso então acaba que vai refletindo um pouco também nessa questão do desemprego pode passar por favor e aqui eu trouxe um pouco a questão para mostrar dos setores como que vou passar rapidamente aqui então como eu disse antes que a questão do desemprego no setor da agricultura ela aí o número de pessoas ocupadas o número de pessoas ocupadas reduziu em virtude da questão que eu comentei mais cedo ou seja uma crise que teve momentânea no período que ela vinha em recuperação fez as pessoas serem demitidas porque na agricultura é mais fácil se você não tem colheita não tem plantação você não precisa ter aquelas pessoas trabalhando para você um pensamento do agronegócio então acaba que a demissão é mais rápida porque a gente tem pode passar por favor porque a gente tem também a gente teve uma queda na indústria no final do ano passado mas o nível de pessoas ocupadas vem sendo retomados desde o início da abertura da atividade econômica então assim o impacto não é tão imediato pode passar por favor e aqui a questão do comércio do setor de serviço principalmente o comércio o comércio ele é uma das principais fontes de receita do estado da geração do ICMS a gente tem o comércio a gente tem a energia e o gasolina e o combustível são as três fontes de ICMS que representam mais de 60% da arrecadação de ICMS no estado e nesses setores com essa recuperação tem feito o aumento da arrecadação do estado então ou seja a gente tem uma questão também que não há nenhuma política de organização de melhoria das contas públicas via receita ela é sempre via despesa sempre em questão a corte privatização e terceirização o que tem acontecido nesses períodos de 2019 até esse ano são questões que a gente pode chamar de eventuais por quê? porque com a mudança da política de preços do petróleo da Petrobras a gente teve o quê? um aumento da relação da gasolina do preço do combustível do gás de cozinha relacionada ao mercado externo é feito em dólar então com o aumento do dólar com a variação dessa commodity no mercado internacional o preço aqui vai aumentando toda vez que aumenta hoje recentemente pela sétima vez foi reajustado o etanol que vai chegar na casa de seis reais então ou seja essa arrecadação não tem papel nenhum de governo do estado aqui para melhorar a arrecadação não tem a questão da energia que é a ANEL que determina a questão das tarifas de energia durante muito tempo ficamos na tarifa hídrica a bandeira de escassez hídrica que é mais cara então isso influencia na arrecadação sem contar com os repassos do governo federal durante a pandemia então a gente teve excessos de arrecadação por conta sem nenhum esforço de política estadual isso aí foram questões exógenas ao estado e acaba que impacta na arrecadação mas também em alguns setores acaba impactando um pouco na geração do emprego pode passar por favor e aqui é só para vocês terem uma ideia que em Minas Gerais somos quase 1 milhão e 600 mil pessoas que trabalham no setor público e vocês podem ver que oscila bastante isso independente de crise mas a gente pode ver que em período de pandemia com demissão de servidor aconteceu aqui no estado no estado aqui quando eu falo de estado agora é o estado e municípios teve uma demissão quase 100 mil servidores ou contratados foram demitidos ou exonerados durante a pandemia pode passar por favor e aí o que que acontece falando assim a gente fica parecendo assim olha o número de ocupados tem aumentado no estado isso pode parecer bom mas só que veja só o que já o que foi dito também mais cedo isso aí é a relação desde de 2012 para cá entre o trabalhador com carteira assinada e o trabalhador sem carteira assinada a gente vocês pegaram para pensar ali a azul azul não a vermelha é com carteira assinada azul começa a aumentar em 2017 apesar de ter sido ter uma lei assinada no final de 2017 mas já em julho já tinha impacto de medida provisória sobre a reforma trabalhista e olha lá em meados já começa a ter o impacto disso de lá para cá só teve um trimestre que isso não aconteceu mas vem só aumentando o número de pessoas empregadas mas sem carteira assinada e aí hoje a gente terminou em Minas Gerais nós terminamos o ano de Minas Gerais com 53% das pessoas ocupadas sem carteira assinada e só 43% e 47% com carteira assinada então essa é a realidade do emprego em Minas Gerais e quando a gente fala isso de emprego sem carteira assinada a gente está considerando aqui também você tem aqueles empregos que a pessoa trabalha mas não recebe quando trabalha na loja do pai isso é contabilizado também tem as pessoas que trabalham por conta própria e tem tudo isso aí mas a gente sabe que pessoas nessas situações elas não têm garantias não têm segurança então é um trabalho precário e como já foi bem dito aqui as consequências do trabalho precário para a saúde não só do trabalhador como também o impacto no sistema público de saúde pode passar por favor essa daqui a questão interessante que como o Walter disse na sua apresentação a questão da renda do brasileiro que vem caindo e a gente pega aqui Minas Gerais numa situação bem comportamento igual da economia brasileira se a gente pegar aqui no último trimestre do ano passado nós estivemos registrando da série histórica da PNAD contínua que começou em 2012 a pior renda real média da população mineira da história o menor valor foi constatado no primeiro trimestre de 2012 com 2.225 reais a rendimento médio da população mineira ocupada hoje ela está em 2.220 5 reais a menos do que era em 2000 ou seja é como se a gente tivesse regredido no tempo e sem falar que ainda não tem quando a gente olha o preço da cesta básica que em 2012 ela era algo em torno de 295 reais e hoje ela está em 635 reais aqui a de Belo Horizonte então o rendimento médio cai também e o custo do trabalhador ele só aumenta ou seja a qualidade de vida do trabalhador vem só diminuindo e principalmente sem direitos sem garantias nenhuma que possam que possam melhorar e para a gente estar encaminhando para o tema da minha fala pode passar por favor esse aqui de respeito um pouco aos servidores estaduais servidores públicos da rede estadual porque a gente também não pode deixar de falar não só da reforma trabalhista que teve impacto também no setor privado e também no setor público mas aqui um específico em relação a questão da reforma da previdência que as pessoas quase não passou nessa casa mas o que acontece aquilo que já foi dito naquela época a deputada Beata Zemba dos debates que fizemos aqui na na Assembleia falando que o pão prejudicial isso seria para o servidor público aqui a minha baixa comparação foi o seguinte a reforma trabalhista a reforma da previdência ela foi ela foi sancionada em setembro de 2020 mas seus impactos principalmente em relação às alíquotas foi a partir de dezembro então eu peguei a folha de pagamento relativa a setembro de 2020 e peguei a folha relativa a fevereiro de 2021 eu vou só deixar claro que por que fevereiro de 2021 porque como a alíquota começou a passar em dezembro então ela não teve seu impacto imediato em dezembro em janeiro como tinha muitas pessoas principalmente na área da educação estão em férias então a remuneração do servidor vai aumentar e consequentemente aumentaria de fato a contribuição previdenciária por baixo comparação e quando a gente pega fevereiro que é um mês ainda que o estado ainda está começando a contratar seus designados então você tem uma folha menor e aí comparando essas duas folhas eu deixei nela apenas quem estava nos dois meses quem não estava quem estava fora de um mês foi excluída da base de cálculo ou seja, a gente teve não pode voltar por favor então dos 337 mil servidores que estavam na folha em setembro restaram nessa comparação 254 e o que que chama a atenção que a contribuição previdenciária ela aumentou para a grande maioria para 236 mil servidores ou seja, isso é perda da renda do servidor público estadual em alguns casos diminuiu e pouquíssimos manteve o mês pode passar por favor então é só para dizer agora exemplificando em percentuais daquelas pessoas em que a remuneração dela de setembro a fevereiro reduziu a alíquota ainda assim a alíquota previdenciária dela aumentou em 90% dos casos para aquelas pessoas em que a remuneração permaneceu a mesma não teve nenhuma alteração 91% delas tiveram a sua alíquota previdenciária aumentada e para quem teve o aumento da remuneração consequentemente você vai ter um aumento da contribuição que foi quase 100% dos casos então o que a gente tem aqui no estado de Minas Gerais faz uma situação em que aparentemente a gente tem uma taxa de desemprego encaminhando para redução mas como aumento da precarização desse emprego políticas públicas apenas pelo lado da despesa poucas são as políticas públicas poucas nenhuma é a política pública do lado da receita e ainda políticas que prejudicam o servidor aqui no âmbito do estado essa já está implementada que foi a reforma da previdência a gente tem parado graças a Deus na casa a reforma administrativa que ela retira mais direitos ainda tem o regime de recuperação fiscal que essa daí de fato vai acabar com a economia mineira você pergunta lá para o estado do Rio de Janeiro que é o que até hoje continua nesse regime em que melhorou a situação do governo do estado ao aderir o regime de recuperação fiscal nenhuma é zero então assim políticas para de fato aumentar a arrecadação do estado para incentivar a geração de emprego e renda a gente não tem visto a efetividade nisso porque se você pode até estar diminuindo mas por que adianta você aumentar alguns postos de trabalho se a renda média do trabalhador mineiro está diminuindo volta ao patamar de pior que o patamar de 2012 regredimos 10 anos se a população não tem renda ela não vai comprar ou vai comprar pouco então assim a parte da demanda como bem explicou o Walter ela é importante para o funcionamento da economia então não vai adiantar então a gente está num momento em que a gente está em um conjunto de coisas terríveis a gente tem desemprego alto a gente tem inflação alta a gente tem a renda baixa isso dificilmente vai melhorar a situação do estado se não houver nenhuma política pública efetiva então assim a questão de Minas Gerais era essa que eu vim trazer para vocês aqui espero ter contribuído para o debate e agradecer mais uma vez o convite obrigado nós que agradecemos a contribuição do GES e parabenizamos o GES pela excelência no debate e no fornecimento de estudos que fortalecem e nos instrumentalizam enquanto classe trabalhadora nos debates nós vamos voltar para a nossa sala virtual para ouvir agora a contribuição da presidenta da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil a Valéria Murato presidenta da CTB Minas que está conosco virtualmente aqui na nossa sala remota Valéria mais uma vez seja bem-vinda com a palavra para suas considerações ao nosso debate muito obrigada muito obrigada Bia boa noite já acho escureceu boa noite a todos e todas que estão aí de forma presencial e o que nos assistem pela TV Assembleia quero agradecer a deputada Beatriz por fazer nos dar a possibilidade de nesse dia discutir nesse dia tão importante destacar e contar para os mineiros a importância desse dia e o que estamos lembrando todos que me antecederam já disseram bastante sobre a data e eu quero mesmo subir escada correndo você viu que estou aqui falando esbaforida mas eu fiz questão de participar do Indivinópolis hoje Bia também utilizei a tribuna da Câmara de Vereadores por causa da importância do tema acho que esse dia 28 de abril o que significa no mundo inteiro essa data escolhida para lembrar dos trabalhadores trabalhadoras vítimas por acidente de trabalho por doença profissional e outras doenças relacionadas ao trabalho e para a gente lutar por melhores condições de trabalho para que tais perdas humanas não voltem jamais a acontecer e que jamais voltem a ser toleradas e naturalizadas pela sociedade pelos empregadores pelos governos como se isso fosse normal como se fosse inerente ao trabalho como se fosse preço do progresso né e outras falácias aí que constroem mantém essa ideologia perversa por isso eu quero aqui aproveitar para prestar homenagem a memória das 2.500 mortes por acidente de trabalho que ocorreram no Brasil em 2021 e a todos que perderam as suas vidas durante os dois intermináveis anos da pandemia que assolou o mundo e o nosso país acho que solidariedade e empatia são valores humanos que nós precisamos praticar diariamente né lembrando que o Brasil se enquadra como o quarto país no mundo em que mais morreram trabalhadores da saúde em razão da pandemia da covid-19 mais de 11 mil trabalhadores dessa área foram a óbito no país por essa causa a todos esses familiares que perderam esses entes recebam o meu respeito e a minha indignação desse governo desse governo que não assistiu e não enfrentou a pandemia como deveria ser acho Bia que a todos que nos ouvem que hoje segundo o observatório digital da saúde e segurança do trabalho acontece um acidente de trabalho a cada 49 segundos em média por que que isso acontece porque o nosso país eu acho que padece de uma grave doença que é da desvalorização do trabalho ao invés de ser tratado como indutor da saúde indutor de felicidade de qualidade de vida e desenvolvimento o trabalho é considerado por muitos como um favor uma obrigação que precisa ser remunerada de forma mais reduzida possível a reforma trabalhista né e a ampliação da possibilidade de terceirização desse serviço inclusive para atividade fim também contribuíram aí para a precarização do trabalho e como consequência para a elevação dos casos de acidentes e doenças nesse nesse ambiente a desregulamentação trabalhista e a retirada dos direitos previdenciários também como lembrou a Marta mostram que nesses últimos seis anos desses nossos governantes que incentivaram a informalidade a precarização das relações de trabalho e a proteção social foi negada a quem trabalhou e contribuiu para o desenvolvimento do país aliás o trabalhador informal é uma grande vítima em potencial ele corre muito mais risco de acidentes e mortes por falta de equipamento de prevenção e por ausência de fiscalização além desses os trabalhadores em situação de escravidão que são colocados em alojamento em péssimas condições com trabalho extenuante sem equipamento adequado para o exercício aí do seu trabalho é importante destacar que esse descaso essa desvalorização do trabalho que eu considero uma doença estrutural na formação do país é um desrespeito à vida mas também é prejudicial à economia além desses prejuízos humanos e as famílias o número elevado desses registros de acidentes de trabalho acarreta grandes perdas para vários setores com impacto financeiro para as empresas queda de produtividade né além de prejuízos altíssimos ao sistema previdenciário e ao sistema único de saúde por isso eu quero insistir é preciso retomar e fortalecer uma política de Estado que efetive o sistema de prevenção de doenças e acidente de trabalho e que garanta instrumentos legais para fiscalização em defesa do meio ambiente profissional e da saúde do trabalhador eu quero aproveitar também Bia e dizer de um outro assunto muito importante que é o primeiro de maio e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras para reconstruir o país com base em um projeto nacional de desenvolvimento que valorize o trabalho e que reverta os retrocessos dos últimos seis anos quem está nos assistindo sabe que desde 2016 nós somos normalmente atingidos pelas perdas dos nossos direitos trabalhistas e previdenciários pela fragilização das nossas organizações e pela adoção de uma agenda macroeconômica que confina a nossa nação ao papel de consumidora de bens e serviços de alta complexidade e que exporta produtos primários essa é a prioridade depois de seis anos de luta de resistência o movimento sindical soma forças a uma ampla frente política e social que mobiliza que se mobiliza vamos dizer assim que mobiliza a sociedade brasileira para defender a democracia e reconstruir o Brasil e é por isso que nós centrais sindicais estamos em pleno processo de mobilização para a conferência nacional da classe trabalhadora que reúne as diversas correntes do sindicalismo brasileiro nós produzimos coletivamente um documento que traz uma nova proposta de desenvolvimento social e econômico que tem como núcleo a promoção dos direitos trabalhistas já conquistados e consagrados na CLT também do crescimento da renda do trabalho e das proteções sociais trabalhistas e o que nós perdemos o documento vai ser apresentado aos principais candidatos à presidência da república aos candidatos ao governo e também ele também apresenta algumas medidas emergenciais para garantir emprego direito democracia e vida e nesse contexto Minas Gerais precisa ser uma das alavancas desse novo projeto nacional de desenvolvimento por meio de uma retomada de política de desenvolvimento regional de investimento em infraestrutura nos grandes centros urbanos da ciência tecnologia e da educação lembrando que hoje também se celebra se comemora o dia da educação e o que nós temos nesse país é um ministério da educação que troca livros por armas né voltando a Minas Gerais né o nosso estado eu entendo que padece dos mesmos problemas estruturais do país desaparecimento da indústria concentração de renda grandes desigualdades sociais e da infraestrutura urbana hoje a economia mineira se baseia na exportação de commodities minerais e agroindustriais e tem uma indústria pouco competitiva com taxas históricas de crescimento econômico abaixo dos demais estados do sudeste e assim como em outros setores estratégicos da economia nacional a indústria mineira atende apenas aos interesses do mercado sem conexão com política de desenvolvimento nacional ou estadual aliás o programa ultraliberal aplicado pelo atual governo Zema pode viabilizar o funcionamento do estado importante destacar isso e a prestação dos serviços públicos é isso mesmo Minas vive uma crise uma grave crise fiscal que está interligada diretamente as políticas econômicas do país que vão se sucedendo aí e o processo de desindustrialização do estado a recessão econômica e o baixo crescimento acarretaram muitas perdas significativas do ICMS a lei Candir desonerou as exportações prejudicando ainda mais Minas Gerais e aí o que nós temos a resposta do governo mineiro é fazer o que tentar se desfazer das empresas estratégicas para a população como a CEMIG a COPAS a CODEMIG para validar a adesão do estado ao duvidoso regime de recuperação fiscal do governo federal mesmo que fracassou no Rio de Janeiro e que só não foi para frente devido a uma bancada aguerrida aí na Assembleia Legislativa a política de desenvolvimento regional se resume a criação de facilidade para a abertura de pequenos negócios e da leniência com descumprimento de regras ambientais por grandes grupos empresariais o único programa de investimento do governo de Minas é fruto dos recursos provenientes do acordo de indenização da Vale com o estado pela tragédia de Brumadinho e que as vítimas não ainda tiveram assistência necessária e a que fazem jus e aí mudar Minas para reconstruir o Brasil também precisa ser uma prioridade do movimento sindical e tanto lá quanto cá a gente precisa ter influência buscar mais influência e representação política a classe trabalhadora precisa eleger mais representantes capazes de defender junto com essa bancada guerrida os interesses da sua classe no poder legislativo eu encerro Bia convidando a todos e todas a participar dos atos de 1º de maio em todas as cidades de Minas Gerais porque desemprego inflação absurda salários cada vez menores gente passando por todo tipo de dificuldade e tudo isso sem apoio do governo que não apresentou e não vai apresentar nenhuma solução para a vida do povo isso só será alterado com a nossa unidade nas ruas com as mangas arregaçadas para a luta em defesa dos nossos direitos então dia 1º de maio é uma data histórica em especial 1º de maio de 22 é uma data histórica porque aqui nós vamos discutir o que vamos fazer para reverter esse quadro tão dramático para a população brasileira em especial para a população mineira um grande abraço a todos e todas Bia mais uma vez muitíssimo grata pela oportunidade que você está dando para que a gente possa discutir isso com a população de Minas Gerais Valéria nós que agradecemos agradecemos parabenizamos o trabalho da CTB Valéria também uma parceira sempre de várias lutas que nós construímos aqui e a nossa tarefa enquanto poder legislativo enquanto mandato que tem na luta de classes e a referência na classe trabalhadora fazer a ocupação e processos como que nós estamos vivendo aqui nessa audiência quero passar agora para a contribuição do Érico o Érico que está aqui representando o Érico Collin que está aqui representando a Inter Sindical para ele trazer a sua contribuição ao debate boa noite boa noite a todos queria agradecer primeiramente o convite da comissão e da deputada Beatriz Serqueira estou aqui representando também não só a Inter Sindical mas também o Sindicato Saúde infelizmente o Renato Barros não pôde estar presente ele também tentou ouvir mas ele está na estrada não conseguiu chegar a tempo e estamos tendo uma outra atividade no Ministério Público do Trabalho sobre essa questão da saúde do trabalhador eu queria começar me apresentando eu sou trabalhador da Fundação Ezequiel Dias trabalho no SUS há 14 anos sou especialista em saúde pública e queria dizer que o início da minha militância sindical infelizmente eu acho que a maioria de nós começa essa luta muitas vezes porque sofreu um acidente de trabalho eu não sei se essa é a realidade de vocês também mas no meu caso foi de grande parte das pessoas que eu conheço elas começam numa solicitação simples às vezes de um EPI que falta na fábrica no meu caso uma tentativa enorme de reduzir a velocidade da máquina porque eu estava sentindo dores no meu tendão e não conseguia até chegar a um ponto de ter uma tendinite sofrer uma lesão e daí a percepção de como é que a classe trabalhadora não só no setor privado mas também no setor público ela é submetida a condições adoecedoras e eu acho que isso é importante porque não é uma questão abstrata é muito concreta para os professores para os trabalhadores da saúde acho que todos os trabalhadores de alguma forma sentem como o sistema social e econômico nos oprime desde o nosso local de trabalho e inclusive até no transporte para chegar no local de trabalho muitas vezes eu queria começar é lógico que vai ser difícil porque grande parte do que eu ia falar já foi dito mas eu acho isso muito bom porque assim que bom que as apresentações foram bem abrangentes conseguiram tratar o tema já de forma bem holística eu vou focar a minha fala na questão da saúde pública de propostas que eu acho que nós não podemos só sair daqui com a ideia de que está ruim nós temos que pensar também no que a gente pode fazer para dar finalidade para essas lutas nossas a gente marca tantas tantas manifestações mas precisa ter um sentido para a gente tentar resolver esses problemas a médio e longo prazo você pode mudar para a gente alguém não sei se eu controlo pode passar mais um eu acho que assim a questão da uberização já está colocada não preciso de refazer que é um sistema que vai desregulamentando o trabalho e vai cada vez mais terceirizando flexibilizando trabalhando cada vez na informalidade isso tem uma consequência direta na saúde do trabalhador que vai perdendo seus direitos vai perdendo seus salários suas condições de subsistência inclusive as suas condições de alimentação que nesse período da pandemia a gente tem que pensar não só no trabalhador formal pensar na classe trabalhadora como é que os índices de fome aumentaram nesse período não só no Brasil mas como no mundo inteiro e que é impossível pensar inclusive em trabalhar em ter condições de trabalho saudável se você nem consegue se subsistir do ponto de vista da nutrição um contexto de desfinanciamento do SUS histórico poucos governos avançaram alguma coisa mas a maioria infelizmente não conseguiram realmente trazer uma dimensão revolucionária do ponto de vista do financiamento do SUS o orçamento necessário que o SUS precisa para se efetivar mas isso vem se aprofundando cada vez mais principalmente depois de 2016 e agora na pandemia a gente tem um desastre nós não temos no Estado nenhuma condição de reverter um processo de realmente construir um SUS do jeito que a gente imagina porque não temos sequer previsão de concursos públicos no Estado a questão da calamidade financeira fica colocada a todo tempo pelo governo para não abrir concurso não aumentar salários a gente tem até uma condição atual de uma greve que a gente fez no último período e que a gente conseguiu o direito ao reajuste salarial de 24% e o absurdo do governador que apesar da lei aprovada vai ao STF para dizer que não que não tem condições para dizer que não vai pagar o mínimo que seria pelo menos complementar a renda que a gente perdeu durante o período do governo dele que foi acima de 24% chegando a mais de 30% inclusive temos aí um processo de pandemia que todos todos sabemos 660 mais de 660 mil pessoas no Brasil mortos e grande parte desse também desse contingente mortos no trabalho mortos porque as pessoas que foram mais expostas e que tiveram mais menos condições de se proteger foram justamente as pessoas que tiveram que estar no cotidiano do trabalho quem já podia fazer o trabalho de outra forma ou não necessariamente precisa de estar no local de trabalho tiveram mais condições de proteger e agora pensando nos trabalhadores da saúde olha a problemática antes antes de a gente descobrir o que que como como nos proteger antes de saírem as primeiras políticas de que tinha que ter N95 né a máscara para proteger os trabalhadores da saúde já estavam lá cuidando da população doente já estavam lá em grande risco né tentando reduzir de alguma forma esses danos que a pandemia estava causando à população e essa população os trabalhadores da saúde enfrentaram é lógico por obrigação mas com muita coragem também e em momento algum nenhum dos governos nem estadual nem municipal nem federal tiveram esse reconhecimento porque a gente mesmo no momento da pandemia tendo um momento às vezes estratégico para dizer agora nós vamos dizer o que queremos e vocês vão ter que pagar porque senão vai ter greve nós não fizemos isso nós não fizemos isso porque tem uma responsabilidade de proteger a população que paga o nosso salário né e a gente tem que fazer o nosso serviço nessas condições né não só sem sem as máscaras e sem vacina não é isso a vacinação aconteceu muito tempo depois nós temos que pensar que os nossos os trabalhadores da saúde já estavam expostos sem vacina muito antes trabalhando para garantir o mínimo né e o governo estadual né governo estadual ao invés de colocar reverter o processo de desfinanciamento aqui histórico aqui em Minas Gerais eu vou mostrar depois foi o governo que menos investiu em saúde em 2020 em 2020 durante a pandemia não cumpriu sequer o mínimo constitucional então no momento para ele dizer que assim vamos vamos deixar esses projetos e pensar na saúde do povo em primeiro lugar não nem isso ele fez pelo contrário nesse nesse processo da pandemia foi o processo que ele tentou desmontar a principal fundação a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais a FEMIG com projetos de privatização do hospital regional Antônio Dias fusão de hospitais desmonte da fundação Ezequiel Dias tentando tirar a escola de saúde pública né desvincular então várias questões que o governo poderia estar tentando fazer uma política para ampliar o SUS para dar conta das demandas ele estava fazendo o contrário estava aproveitando de forma muito perversa inclusive o pior cenário né pandêmico pior cenário epidemiológico para inclusive desmontar o SUS estadual passa para mim por favor a próxima então a gente considera do ponto de vista da saúde trabalhador uma tragédia né não é só uma tragédia do ponto de vista da saúde trabalhador porque o governo não exerceu seu papel de gestão abriu mão de tomar as previdências concretas para o enfrentamento da pandemia e criar os protocolos necessários no momento muitos estudos foram feitos né alguns anos né ano passado no ano anterior e dizem que os estudos da USP por exemplo demonstram que 75% das mortes no Brasil poderiam ter sido evitadas sim se a gente tivesse uma boa gestão do governo federal principalmente mas também do estadual que também se omitiu e comprou uma briga né para refetivar a gestão aqui no SUS uma das coisas que a gente que a gente acabou de ver né Marta lá no no seminário que a gente estava participando na audiência pública que durante a pandemia 61% dos trabalhadores da saúde só apenas tiveram acesso a essa máscara em 95 isso quer dizer que 40% estavam trabalhando a todo tempo vulneráveis e colocando em risco mas não porque eles queriam porque o EPI não foi fornecido com certeza né e muitas vezes fornecido o EPI que é para um dia tinha que durar 15 dias e aí nessa situação né os trabalhadores da saúde já já com risco de vida mas sabendo que estão em risco de vida se colocaram numa situação de isolamento porque eles não querem colocar em risco também as suas famílias ele não volta para casa ele vai procurar um lugar para se isolar e aí ele vai ter problemas com consumo de medicação depressão né o medo de perder alguém da família o isolamento isso aconteceu durante a pandemia né outro dado que foi mostrado para a gente que doenças relacionadas ao trabalho né aqui no Brasil e eu fiquei abismado com esse índice 90% de subnotificação de acidentes de trabalho no Brasil isso quer dizer que apenas 10% gente 10% apenas então como que a gente vai conseguir efetivar uma política se nem produzir estatística a gente consegue né Marta porque a subnotificação ela é muito maior do que a notificação a gente tem só um recorte do que que é acidente do trabalho no Brasil e aí um terço desse porcento desses cats é de trabalhadores da saúde né que é uma área de alto risco passa para mim por favor tá aí aí o gráfico né que mostra como que Minas Gerais durante a pandemia não aplicou sequer o necessário né e foi o que menos aplicou isso precisa ser dito nesse momento porque um balanço de saúde do governo Zema tem que deixar claro que ele não é não é que ele é o melhor ele foi o pior tem que deixar isso claro pode passar é aí e aí nesse momento também de pandemia desabastecimento de insumos hospitalares escassez de profissional agravando o cenário né os trabalhadores vivenciaram situações de exaustão emocional física submetidos a contrato de trabalho precário né esse avanço da precarização enfrentado diversos casos de escassez baixa qualidade API degradação das condições de vida dos brasileiros com aumento da inflação dos alimentos e desemprego tem jogado milhões na pobreza e na fome em todo o país isso aumenta as demandas da saúde né como eu como eu coloquei pode passar para mim por favor e aí a gente tem que pensar no processo né eu acho que nessa nessa pandemia foi muito interessante que eu acho que de alguma forma as pessoas pararam de começar a pensar que não dá para trabalhar o conceito de saúde a partir de um a partir de um conceito de localização só né a pandemia nos trouxe uma percepção que a saúde né a saúde de um sujeito lá na China lá na China que pode ter feito alguma coisa que a gente ainda não sabe ela pode causar uma pandemia a nível mundial e morrer milhões de pessoas qual que é a condição que isso traz para a gente né sindicalista e eu sanitarista é de pensar que não há possibilidade da gente achar que vai resolver o problema da saúde somente local então não é uma questão só do município do estado e nem da união todos tem que todos tem que cumprir seu papel porque a saúde ela é global então na medida que por exemplo a desmatação das florestas no Amazonas nós estamos avançando dentro de um lugar onde aqueles vírus ainda são desconhecidos da população da humanidade né vamos dizer assim mas na medida que a gente vai avançando e destruindo o ecossistema aqueles aqueles aquelas espécies vão interagindo vão produzindo novos vírus novas doenças e a gente vai ficando cada vez mais exposto essa responsabilidade ela é global mas ela tem que ser traduzida localmente por isso que eu falo que a necessidade da construção de sistemas públicos de saúde cada vez mais universais globais né abrangentes são a melhor forma de combater a pandemia e isso foi feito isso foi deixado claro através das estatísticas sobre isso no mundo inteiro Estados Unidos foi um dos piores que menos conseguiu combater por quê? um sistema totalmente precarizado privatizado de alto custo não é isso? não tem saúde pública praticamente nos Estados Unidos e aí o desastre o caos instaurado e a gente apesar do governo porque tinha um SUS muito bem estruturado conseguiu de alguma forma combater isso porque apesar do governo ter feito algum esforço contra muito esforço contra a gente com as nossas obrigações cotidianas mesmo no piloto automático vamos dizer assim mesmo tentando combater o governo a gente conseguiu fazer com que a pandemia não fosse muito pior e aí uma observação é que a gente considera que esses processos geradores da condição de vida e dos fenômenos inerentes à saúde ao bem-estar e adoecimento das populações são determinados e condicionados social e economicamente o que nós estamos dizendo? é possível fornecer saúde para a população apenas através do SUS? Óbvio que não educação é condicionante de saúde? Com certeza renda é condicionante de saúde distribuição de renda é condicionante de saúde é determinante de saúde também então a gente precisa de pensar que será que é possível será que as causas desses sistemas de tudo que foi colocado aqui são coisas que o governo controla? será que não tem um sistema global que determina como as coisas tem que ser? A uberização a precarização ela é local? Ela só acontece em Minas Gerais? É claro que não isso acontece no mundo inteiro então é preciso também se organizar de forma a pensar que existe algo muito maior do que os nossos governos locais é uma coisa sistêmica é uma coisa do próprio sistema econômico próprio capitalismo que vai gerar essa precarização cada vez maior e aí não adianta é claro que a gente vai tentar eleger governos que pensem em transformar isso em fazer políticas anticíclicas desses processos mas há a possibilidade de fato de mudar esse ciclo dentro do capitalismo? Essa é uma pergunta que eu faço eu não eu não consigo visualizar isso talvez seria só adiar o problema é lógico que a gente vai tentar adiar com certeza vamos inclusive para criar as condições para reverter esse processo a longo prazo e reverter o sistema econômico e aí eu coloco essa percepção de que a saúde é resultante dos processos que empatam o dia a dia de cada trabalhador as condições de moradia sistema de transporte violência cotidiana direitos trabalhistas acesso à educação padrões de qualidade implicações estruturais de desigualdade relativa a cor gênero porque é isso é pensar que a gente precisa sim de valorizar o servidor público precisamos mas é pensar o sujeito não a partir só do seu trabalho mas é pensar o sujeito a partir do seu território da sua cor do seu gênero e isso faz com que a gente pense que o governo ele tem um desafio muito maior e quando ele a política dele é não fazer política é justamente manter as coisas como estão que não vai melhorar uma percepção passa para mim por favor eu acho que é uma uma questão que tem que ser colocada nessa análise do governo estadual e federal principalmente é que não parece que é diferente essa percepção dos liberais e conservadores mas acho que na pandemia ficou bem claro também como que elas são duas faces de uma mesma moeda elas eles elas ampliam elas os dois lados querem ampliar os lucros dos donos do meio de produção eles eles tendem a ter uma mesma uma mesma proposta econômica e aí muitas vezes agora na eleição a gente fica pensando vai votar em liberal ou conservador é a mesma coisa não vai fazer diferença eles dão as mãos quando o projeto é econômico e aí é pensar que o desmonte da saúde nesse governo é um projeto sim de privatização dos órgãos públicos para para lucros do setor privado cada vez maiores a pandemia deu essa percepção de que a saúde é um fator conectado então precisamos de políticas cada vez mais integrais e holísticas e aí eu acho que para tentar pensar futuro não é só falar de problema é necessário que aqui em Minas Gerais nós consigamos fazer campanhas passa para mim por favor fazer campanhas para revelar as PECs que estão vindo para destruir o serviço público que congelam nossos salários fazer CPI para investigar a presidência o Estado sobre as políticas que eles deixaram de fazer principalmente passa para mim por favor e aí do ponto de vista da saúde do trabalhador é muito importante que a gente tenha políticas centrais pensando que por exemplo nós temos uma estratégia de saúde da família sim que é focada no território mas a gente não pensa não tem uma boa estrutura de estratégia de saúde pensando no trabalhador uma estratégia de saúde do trabalhador que consiga se inserir no território sim no local de trabalho e de forma preventiva conseguir inclusive nem que seja no primeiro passo né Marta conseguir criar esses CAATs para a gente saber o que está acontecendo dentro do local de fábrica dentro das estruturas de serviço do Estado é muito importante avançar essa noção do local de trabalho ampliar investimentos federais lutar para que os próximos governos investam muito mais do que 3% do PIB revogar a EC95 temos vários problemas na questão da DRU as renúncias fiscais do setor privado que nós precisamos combater e assim pode passar algumas para frente pode passar umas 3 eu vou vou fechar tá eu vou pode passar para a penúltima que eu já já concluo eu queria finalizar essa fala já que assim é importante finalizar com um pensamento de futuro é só pela reafirmação permanente da luta pelo direito à saúde e sob a compreensão ampliada do processo de produção social da vida que devemos orientar as políticas que definem as práticas sanitárias dos sistemas e o sistema que as organiza o SUS é um legado das lutas pela construção de um sistema público de saúde público e ampliado articulado com as buscas com a busca das mudanças estruturais que superem a sociedade capitalista que é a principal de adoecedora e produtora do mal estar é pensar que o capitalismo sim é o maior fator de adolescimento isso não tem nós não temos dúvidas então precisamos de políticas anticapitalistas e para finalizar também tem que combater esses governos que destroem nossa saúde fora Zema e fora Bolsonaro obrigado nós é que agradecemos e agradecemos muito todo o estudo que você trouxe as apresentações que foram feitas aqui durante essa audiência elas ficam disponíveis para toda a sociedade que quiser ter acesso basta acessar o dia dessa reunião o resultado dessa audiência pública muito obrigada foi um importantíssimo debate me assustei embora eu já saiba porque é função nossa do parlamento acompanhar a execução do orçamento mas quando a gente vê aquele gráfico e vê Minas Gerais com o pior com o pior investimento na área da saúde é vergonhoso é vergonhoso e é necessário trazer esse debate aqui à Assembleia para que a gente mude essa realidade muito obrigada nós vamos ouvir agora a gente a contribuição do Roberto Wagner que é diretor da CSP com lutas aqui presente conosco também fisicamente aqui no auditório com a palavra Roberto para trazer as suas considerações boa tarde a todos e todas eu cumprimento a todos boa tarde a todos e todas eu cumprimento a todos em nome da CSP com lutas a qual estou representando aqui gostaria de começar colocando o primeiro encaminhamento que eu acho que essas audiências elas devem promover além do debate encaminhamentos ações em prol do objeto o objeto que foi colocado para mim foi trabalhar um pouco o dia mundial em memória as doenças e acidentes e doenças do trabalho então é mundial então eu devia trazer um pouco de números do mundo para a gente trazer o debate porque o ataque o ataque acontece a toda classe trabalhadora não é só aqui no Brasil não é só em Minas é no Brasil é no mundo o trabalhador é atacado a todo momento vou começar primeiro com a reflexão que a gente traz ao debate o primeiro eu gostaria de encaminhar o primeiro encaminhamento é que essa discussão ela vá também para a comissão do trabalho a comissão dos direitos humanos a própria comissão do meio ambiente porque quando rompe uma barragem trabalhadores que estão no entorno onde a lama o que desceu no rio eles são afetados então o próprio meio ambiente tem que ser incorporado nessa discussão a comissão do trabalho a comissão dos direitos humanos então eu podia estender essa discussão a essas comissões para que isso efetive em ações que vão tentar que vão alcançar o objeto que o objeto no final das contas é revogação de toda e qualquer reforma que foi de ataque ao trabalhador então eu vou começar com a reflexão toda representação de trabalhador que não se pauta nos interesses fundamentais da classe trabalhadora dentre eles a saúde e segurança do trabalho não tem legitimidade saúde e segurança no trabalho trazem conteúdos que exigem abordagem técnica sendo assim as representações de trabalhadores devem promover e elevar as discussões a este nível por que que falo isso é porque hoje é possível o negociado sobrepor o legislado eu acho que a única possibilidade do negociado sobrepor o legislado é se transcender o direito se aumentar o direito do trabalhador em relação às leis toda negociação que for saúde e segurança do trabalhador é inegociável a não ser para melhorar o que já existe na legislação então a gente chama a atenção das representações porque a discussão tem que ser de saúde e segurança é discussão técnica então o conteúdo tem que ser todo elaborado em nível técnico então tem especialistas tem pessoas capazes de promover e ajudar nesse debate então essa discussão ela transcende a estrutura sindical ela tem que ir para uma estrutura mais ampla o sindicato tem que se estruturar tem que se capacitar para o nível de discussão da saúde e segurança dos trabalhadores eu vou tentar focar a minha apresentação no objeto que é o dia mundial em memória das últimas acidentes do trabalho acidentes e doenças do trabalho a CSP com lutas vai trazer ao debate números e dados que deveriam ser no norte e as diretrizes políticas a revogação das reformas trabalhistas e previdenciárias a revogação da lei das terceirizações impedir os ataques da ANR de forma a corrigir essa barbárie esse é um massacre a gente está assustado com os números a gente está assustado com os números essa barbárie esse ataque esse massacre de trabalhadores vítimas de acidentes e mortes no trabalho onde a ânsia de obter lucros cada vez maiores colocam esse interesse acima da vida do trabalhador o que está aqui em expressão que se evidencia aqui é a mais valia é a mais valia onde é o maior lucro os investidores que eram o carcelo o maior lucro com o menor investimento aplicado isto é produto do que está acontecendo aí essas reformas tudo isso aí é objeto os ataques ao trabalhador é esse objeto as mortes e atorcimentos relacionados ao trabalho segundo a IT a cada 15 segundos morre um trabalhador em razão de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho são 6.300 mortes por dia 2,3 milhões por ano isso gente isso é um massacre é um massacre da classe trabalhadora foram 313 milhões de trabalhadores e trabalhadoras segundo a IT que sofreram lesões não fatais por ano isso representa 860 mil trabalhadores todos os dias lesionados todos os dias lesionados sem alcançar fatalidade você soma esses que morrem com esses que só sofreram lesões é um absurdo isso é um absurdo não podemos continuar com isso no Brasil 1.500 acidentes por dia sendo 2.487 mortes por ano entre os anos de 2012 e 2020 foram notificados mais de 5,5 milhões de acidentes dos quais 20.400 resultaram em mortes foram 20.400 trabalhadores que morreram devido a essa ganância devido a essa é a mais-valia devido a essa ganância a pandemia da Covid-19 trouxe mais uma evidência de ser um sistema capitalista incapaz de priorizar a vida acima dos lucros com o discurso de obrigatoriedade da continuidade das atividades essenciais colocaram muitas categorias expostas ao vírus muitas das vezes sem condições mínimas de proteção você vê a fala das pessoas nessa direção sem as condições mínimas de proteção ou se verificarmos o rol das atividades exercícios como essenciais fica evidente que o lucro foi colocado acima da vida tem atividades que não são essenciais e foram colocadas como essenciais pandemia é uma palavra de origem grega ela foi usada pela primeira vez por Platão que ele fala que todo e qualquer acontecimento capaz de alcançar uma população é uma pandemia a ser especulista correta em afirmar que trata-se de uma pandemia se você pegar os números acima você vê que é uma pandemia e deve ser tratado como uma pandemia acidentes doenças do trabalho por isso não pode ficar preso as audiências tem que estender toda a energia possível para romper com esse problema cíclico de fato cíclico outras evidências que colocam a classe trabalhadora em risco de adoecimento e morte aqui na nossa região você vê os monitoramentos ambientais quando que surgiram os monitoramentos ambientais eles surgiram exatamente quando o ano previdenciário passou do estado para as empresas primeira coisa que as empresas fizeram foi monitoramentos ambientais qual deveria ser o objeto do monitoramento ambiental deveria ser levantar mapear quantificar os agentes nocivos prejudiciais ao trabalhador como para promoção de medidas protetivas não foi feito disso foi dessa forma foi feito para que descaracterizar a exposição para as empresas ficarem livres das alíquotas de 6% para 25 anos de 9% para 15 anos de aposentadoria especial e de 12% para de 9% para 20 anos de aposentadoria especial e de 12% para aposentadoria em 15 anos então foi feito para descaracterizar e para as empresas também não melhorarem as condições de trabalho nós estamos acabando de discutir com a empresa da nossa base sobre isso ela está fazendo monitoramento de calor vai fazer monitoramento de calor no período de frio ela tem que fazer esse período de calor tem que pegar a condição mais crítica de exposição do trabalhador para que para que as medidas protetivas quer seja EPC quer seja EPI quer seja medidas administrativas sejam tomadas para a preservação da saúde do trabalhador que deveria ser o principal objeto de monitoramento ambiental isso não acontece dessa forma porque é a mais-valia as empresas não querem investir elas não querem gastar com isso elas não querem elas descaracterizam o direito à previdência não recolhem as alíquotas é a mais-valia é um lucro acima de lucro é o desprezo total do trabalhador ataques às NRS você vê ataques às NRS a todo momento o tramata falou vai lá com propriedade o tramata é uma pessoa muito querida no nosso meio porque ela fala com propriedade ela é especialista no assunto PPPs elaborados de forma descaracterizada o direito você vê absurdos até CBO até Código Brasileiro de Ocupação eles mudam no PPP o trabalhador de foros coloca ele ao Moxarife o que é isso? é muito complicado se falar disso o representante de categoria como a gente é não pode deitar a cabeça no travesseiro à noite em paz de espírito com o que está acontecendo isso tem que de alguma forma ser rompido diante do exposto a CSP Coluta coloca alguns encaminhamentos alguns encaminhamentos que a gente gostaria que fosse que envolvesse mais energia para que isso fosse atendido revocação de 100% das reformas trabalhistas previdenciárias e lei das terceirizações é o segundo encaminhamento que a gente pede aqui o primeiro que seria que fosse estendido essa discussão a outras comissões do trabalho direitos humanos a comissão do meio ambiente então a revogação de 100% da reforma trabalhista previdenciária e lei das terceirizações basta de mortes e acidentes do trabalho pela fiscalização e punição das empresas que matam e lesionam reparação aos lesionados reestruturação imediata dos mecanismos de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego e Previdência de forma a cumprir no seu papel institucional redução da jornada de trabalho sem redução dos salários e direitos pelo reconhecimento da Covid-19 nos locais de trabalho como doença ocupacional basta de desmonte da fiscalização trabalhista ataques à ENS e normas do NSS e outras que restringem os direitos dos trabalhadores pelo fortalecimento das CIPAs e organizações no qual trabalho em defesa da saúde segurança e direitos dos trabalhadores fora toda e qualquer representação quer seja política quer seja sindical que não atende o interesse da classe trabalhadora obrigado em nome da CSP com lutas pela oportunidade de colocar em debate essas questões nós que agradecemos a participação a presença da CSP com lutas aqui conosco passo para as considerações agora nós vamos ouvir agora a União Geral dos Trabalhadores a UGT o Hilton Humberto que está aqui conosco seja bem-vindo a todos e a todas estou aqui falando em nome da UGT e dizendo também que nós não preparamos o material eu sou membro da União Geral dos Trabalhadores e represento o segmento do comércio que é o segmento de prestação de serviços especificamente o sindicato dos comerciários de contagem bom poderia ter preparado um diagnóstico do que está acontecendo lá e tudo mas eu não iria falar nada de novo do que eu vi aqui aqui eu tive uma orientação muito grande agradeço a vocês relativo ao que aconteceu no pós na pós-reforma trabalhista que a gente pensa que ficou basicamente ali mas as consequências elas são é uma reação em cadeia uma coisa de louco e eu agradeço a todos vocês em nome da deputada Beatriz Serqueira e a UGT está pronta para estar apoiando todas essas ações e convidando a todos para que domingo nós possamos reforçar a nossa luta e eu queria só deixar um adendo bom eu acho que aqui quando nós sentamos aqui na audiência dessa nós somos extremamente técnicos né e colocamos dentro da linguagem que quando eu pego eu penso no meu segmento lá que é um pessoal que é um pessoal que não tem muito acesso a academia e tudo obviamente o pessoal não se interessa muito e a maioria desse povo foi levado a votar nesses dois governos que nós temos estadual e federal através de que? através de balelas né através de falsas promessas e eu pediria aos senhores que quando formos falar com o povo que nós buscássemos uma simplificação de linguagem que quando nós falássemos da PEC 92 quando nós falássemos da reforma trabalhista da reforma previdenciária deixar bem claro para o trabalhador saber olha o objetivo final é que salve dinheiro para pagar juros para banqueiros gente que se nós embutirmos um trabalhador eles vão sentir que realmente estão sendo lesados se fosse prolongar esse debate aqui eu poderia falar mais de meia hora mas a proposta também não é essa mas eu peço aos senhores encarecidamente tentemos falar a linguagem do povo e a UGT agradece a todos vocês muito obrigado boa noite nós que agradecemos antes de passar para o Jairo que é o nosso presidente da CUT Minas Jairo se me permite passar para um representante do Sintes Preve o pessoal está em greve uma greve dura com corte de ponto perseguição desmantelamento da previdência acho que seria importante ouvi-los uma saudação se puderem fazer esse contexto aqui para nós brevemente pode ser ali ou pode ser aqui nesse microfone a critério de vocês o pessoal tem reunião do comando de greve agora inclusive não é? por isso que não não pode ficar não ali ou aqui por favor boa noite pessoal eu não estava preparada para falar eu só vim deixar um recado para a Bia que a diretoria se retirou eu sou do comando de greve da base da previdência e a gente realmente está numa greve duríssima ela começou com a questão da recomposição salarial que a gente não tem reajuste há sete anos e além da questão do reajuste o pessoal da ativa está trabalhando sob intensa pressão intenso assédio moral de cumprimento de metas trabalhando em casa em teletrabalho com seu computador gastando a sua energia elétrica a sua internet móvel e o governo cada vez mais exigindo mais metas e mais trabalho desse servidor e a nossa preocupação maior ainda é com atendimento à população porque à medida que a previdência está sendo desmantelada esse segurado está perdendo acesso a tudo que ele tinha direito a pensão foi reduzida a metade com a emenda constitucional acho que isso todo mundo sabe e o segurado que mora nos grandes rincões ele não tem acesso ao meu INSS porque hoje todos os benefícios são requeridos através dessa plataforma e o pobre o segurado que não tem essa internet não tem como tem que estar pagando advogados representantes para requerer o seu benefício e o seu direito então mais do que o nosso salário o nosso plano de carreira típico de estado que é uma demanda para que não se acabe com a previdência também mais do que tudo isso é uma grande defesa do serviço público hoje nós tivemos um ato junto com o Ministério do Trabalho que é outro setor que está sendo também destruído desmantelado e é nosso papel enquanto cidadão enquanto servidor público a defesa de tudo que é serviço público como é a defesa do SUS da previdência da saúde do trabalho e de tudo mais e nós temos grandes companheiros combativos na Câmara Federal como o companheiro Rogério Correia que está sempre conosco esses dias todas as Jô Moraes esteve conosco nas ocupações a gente quer contar aqui com o mandato da Beatriz apesar de ser estadual mas a gente sabe que ela pode estar abrindo caminhos aí a gente precisa de pressão das entidades das centrais para forçar a abertura de negociação porque o governo apesar de ser hoje o ministro e o presidente dois servidores da casa as várias audiências têm sido de enrolação cria uma grande expectativa na categoria e nada de concreto é feito a gente tem reunião de comando agora que parece que abriu-se uma mesa de negociação a gente espera que não seja mais um GT para empurrar a categoria e mais uns anos pela frente mas a previdência concretamente está sendo destruída nós éramos na base de 40 mil servidores hoje tem menos de 20 mil não tem concurso público e a gente acha que essa causa ela tem que ser abraçada por todos por toda a central por todos os deputados federal vereadores deputados porque a previdência é o maior patrimônio do trabalhador tem município aí que a única renda que ele tem é a previdência social é aquele recurso dos benefícios ali então eu queria pedir desculpa pelo tempo gasto aqui que não estava previsto e pedir o apoio agradecer muito o mandato da Beatriz muito obrigada nós que agradecemos leve o nosso apoio à categoria acho que as discussões que você traz aqui são fundamentais vamos ver o que que no âmbito aqui das comissões da Assembleia Legislativa a gente pode se somar trazendo essa discussão aqui para a casa também vou passar agora as considerações para o Jairo Nogueira Filho que é presidente da CUT Minas Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras primeiro boa noite obrigado a deputada Beatriz Serqueira por essa audiência que virou um seminário mesmo a gente teve tanta informação aqui hoje importante para nós todos os trabalhadores e trabalhadoras é a última informação agora que vai direto em nós trabalhadores e trabalhadoras que é a questão da previdência pública quem tem dinheiro gente quem tem muito dinheiro quem está rico não preocupa com previdência pública quem preocupa com previdência pública com o funcionamento dela a melhor forma dela funcionar e de atender nós da classe trabalhadora porque nós dependemos da previdência e queremos que ela seja melhor gerida melhor e valorizada os seus trabalhadores e trabalhadoras então contem com a CUT contem com as centrais nesse apoio da manifestação de vocês o que for preciso para a gente poder recuperar é mais um item para recuperar no Brasil que está sendo destruído desde 2016 então a gente está vivendo aí um caos no mundo do trabalho de muitas perdas tudo que foi relacionado aqui no dia de hoje se a gente puxar na memória e foi tanta mentira colocada para todos nós trabalhadores e trabalhadoras no Brasil desde 2016 começou um processo lá em 2014 nas eleições mas veio em 2016 com o golpe que sofremos aqui no Brasil que parece que a realidade do povo brasileiro é de 2016 para cá que não existiu nada diferente anterior a isso e a gente viveu um momento diferente no Brasil anterior a isso nós vivemos um momento de pleno emprego no Brasil o índice de desemprego no Brasil está aqui o GS que pode confirmar para a gente era abaixo de 3% entre os anos 2002 até 2012 nós vivemos o pleno emprego no Brasil vivemos uma renda do povo brasileiro com a valorização do salário mínimo que tinha além da inflação um aumento real que movimentou a economia brasileira de tal forma que uma crise mundial em 2008 não atingiu a nação brasileira da forma que atingiu outros países porque nós não tínhamos mais aquela dependência dos Estados Unidos que havia nos governos anteriores e que infelizmente voltou agora no governo atual então o que a classe trabalhadora está sofrendo agora gente é uma realidade ruim hostil agressiva e que a gente já viviu momentos melhores eu falo muito isso por conta da nossa juventude que não viveu uma outra realidade a nossa juventude que está agora ocupando o mercado de trabalho que teve a oportunidade de fazer uma faculdade por conta das políticas públicas que tínhamos no Brasil anterior a esse governo atual e que agora estão indo no desemprego sendo forçados a trabalhar já foi dito aqui na questão da uberização dos iFoods da vida na informalidade antes de vir esse processo a gente estava discutindo Bia a questão da redução da jornada de trabalho não é Marta? sem redução de salário nós estávamos discutindo mundialmente aqui no Brasil fortemente que a gente tinha condição de reduzir a nossa jornada para seis horas por dia que atenderia ao capital da mesma forma a produção seria a mesma para o capital e nós trabalhadores e trabalhadoras teríamos direito ao ócio ao descanso ao lazer ao estudo a fazer o que nós quiséssemos fazer do tempo que sobraria dessas seis horas inclusive com a questão da saúde colocando que era necessária a redução da jornada para seis horas e também para a questão da saúde das pessoas porque a questão da saúde mental já vinha muito forte nesse processo de um assédio moral coletivo nas empresas da questão do adoecimento mental de toda a população trabalhadora mundial e era necessária essa redução e o que nós estamos vendo hoje que é normal as pessoas trabalharem 16 18 horas por dia é normal isso hoje infelizmente eles colocaram uma cultura aqui no Brasil que parece para a gente que é a única realidade que existe que a única realidade que existe é o que foi propagado pelo governo federal que é melhor ter emprego do que ter direitos e as pessoas parecem que acostumaram com isso parecem que acostumaram a apanhar então esse processo essa atividade de hoje Bia serve até para tirar as pessoas desse furacão mostrar que essa realidade que está aqui não nos atende e que há uma outra realidade possível para o povo brasileiro e para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira que é possível mudar essa realidade que é um absurdo como trouxe aqui os números tanto companheiros da CSP com lutas quanto Marta quanto Eric todos que trouxeram aqui os números para a gente é um absurdo o número de acidentes e mostro no trabalho não é normal uma pessoa sair para trabalhar 8 horas da manhã e voltar num caixão na parte da tarde não foi para isso que a gente fez tanta luta para poder mudar o mundo do trabalho então essa também tem que ser quebrada essa lógica de que nós somos uma mercadoria enquanto classe trabalhadora e uma mercadoria barata e de fácil troca que é o que está acontecendo hoje quando a pessoa adoece ela é demitida e substituída de forma muito rápida porque hoje para quem é patrão para quem é empresário está muito barato a questão da mão de obra no Brasil então nós precisamos mudar essa realidade também e a questão do rentismo como foi trago aqui pelo diaese é uma questão que o empresariado está adorando eu não preciso mais gerar emprego eu posso aplicar o meu dinheiro e viver de renda e isso não se sustenta durante muito tempo então a gente vê que voltou para a nossa nação a questão da fome voltou a questão do desalento das pessoas nem procurarem emprego mais e da nossa juventude ter perdido a esperança se você perguntar hoje para qualquer jovem no Brasil qual que é o seu principal desejo o principal desejo dele é sair do país e a gente tem que reverter isso nós temos que dar esperança para o nosso povo que nós vivemos um país com muita riqueza natural de um povo trabalhador e que merece viver uma outra realidade que merece viver um outro patamar e essa audiência serve para a gente discutir isso para quem está nos assistindo entender que a gente falou de vários problemas e que tem solução a esses problemas e a solução está na nossa unidade a gente está aqui embaixo nós que estamos aqui enquanto classe trabalhadora a gente tem que pensar qual que vai ser a nossa saída para isso as centrais fizeram um papel se uniram fizeram um documento como disse a Valéria que vai ser entregue para os candidatos e ao governo do estado candidatos à presidência o que nós colocamos ali que nós entendemos de mudança necessária como revogação da reforma trabalhista que não gerou nenhum emprego no Brasil ela substituiu a mão de obra trocando trabalhadores e trabalhadoras com direitos por trabalhadores e trabalhadoras sem direitos e com uma remuneração baixa e com uma jornada de trabalho elevada então ela não gerou emprego no Brasil a reforma da previdência como disse o Paulo Guedes ministro da economia que é um rentista que tem dinheiro aplicado em dólar no exterior e quanto mais caro ficar o dólar melhor para ele ele disse que a reforma da previdência de um dia para o outro mudaria a realidade do povo brasileiro mudou para pior para muito pior a realidade do povo brasileiro a questão do congelamento dos investimentos 20 anos nós estamos falando em 20 anos de congelamento de investimentos em saúde e educação no Brasil que precisa ser revogado e ser revisto isso então nós temos que lutar para agora em outubro começar o início dessa mudança da classe trabalhadora aqui no Brasil porque já não dá mais para aguentar e o dia 28 serve para a gente fazer aqui o relato da questão das mortes dos acidentes dia 1º de maio gente não é o dia do trabalho como a grande imprensa coloca o empresariado quer colocar é o dia do trabalhador e da trabalhadora para a gente refletir sobre todas as agressões que nós sofremos desde 2016 para cá e como é que a gente vai reagir com relação a isso com a nossa unidade tanto para quem está empregado para quem está aposentado ou para quem vai entrar no mercado de trabalho nós temos que pensar nas próximas gerações que estão aí se formando se preparando para entrar no mercado de trabalho e não pode ser esse mercado de trabalho oferecido a elas com informalidade com uberização com terceirização precarização e achando que um salário de mil reais é bom é ideal e não é nós temos condições de receber um salário melhor nós temos condições de ter uma condição de trabalho melhor nós temos condições de melhorar a situação do povo brasileiro e o 1º de maio como o dia do trabalhador e da trabalhadora serve para essa reflexão também para essa unidade também a gente está discutindo nos bairros nas casas nas comunidades como é que a gente vai mudar a realidade nossa porque nós é que estamos sofrendo e o 1º de maio está aí em todo o estado vai ser realizado em todo o Brasil e aqui em BH Beatriz vai ser às 9 horas da manhã que é um domingo na Praça Afonso Farinos onde a gente vai estar se reunindo para a gente conversar entre nós de que forma nós vamos mudar essa realidade companheiros e companheiras tem solução nós já vivemos uma outra realidade nós já vivemos um outro momento aqui no Brasil nós já vivemos um outro momento mundial de reação um pouco que seja da classe trabalhadora de melhoria do seu bem-estar social e o que está colocado agora para nós é só essa questão de cada vez apertar mais de cada vez mais jornada de trabalho menos salário e as coisas só aumentando no supermercado só aumentando a gente sem solução nenhuma nós estamos vivendo voltando a viver os tempos de escravidão onde se trabalhava só para comer e mal o povo brasileiro come mal hoje em dia então nós vamos discutir que tipo de política é essa que em seis anos fez uma destruição tão grande aqui no Brasil que acabou até com a esperança do povo brasileiro de que é possível mudar essa realidade então a gente traz essa mensagem aqui hoje de que é possível mudar essa realidade que essa realidade que a gente colocou aqui hoje é uma realidade muito cruel para a nossa classe trabalhadora para a nossa juventude e há a possibilidade de ter essa mudança tem gente ganhando muito dinheiro o número de bilionários no Brasil aumentou o pessoal hoje bilionários mundiais estão passeando no espaço enquanto aqui embaixo nós estamos catando osso comendo pé de galinha isso tem que ser mudado e só vai mudar com a unidade da classe trabalhadora por isso a importância da atividade de hoje a importância do debate de hoje do número de informações que foi colocado aqui hoje para todos nós que eu sei que a audiência da Assembleia é muito grande no Estado as pessoas assistem às vezes vai lá no YouTube ver partes ver pedaços da audiência consegue colocar na cabeça que aquilo dali está errado para a gente estar mudando essa realidade nossa está mudando essa realidade esse governo que está aí tanto federal quanto estadual tanto Zema quanto Bolsonaro não nos representa não nos representa nós estamos tendo o exemplo agora do funcionalismo público aqui do Estado de três categorias de suma importância para nós trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Minas Gerais que é a educação a saúde e a segurança pública pilares para a gente somos pobres e dependemos de ter uma educação boa pública de qualidade a saúde de qualidade e a segurança pública de qualidade o governo Zema acabou de negar um reajuste ou piso da educação que é lei ele acabou de negar em contrapartida ele dá um bilhão de isenção para a localiza é amiga dele o empresário é amigo dele um bilhão de isenção para a empresa que loca carro que vende carro fora o nível de isenção que tem aqui no Estado de Minas Gerais para várias empresas então sim é um governo que representa o empresariado desde o início do seu mandato deixou isso claro não representa nós da classe trabalhadora se ele puder aquilo que ele falou no início do mandato dele que uma empregada doméstica no interior ganha 300 reais e está satisfeita essa é a visão que ele tem da gente trabalhador e o governo federal que fez tanta mentira prometeu tanta coisa que era pela família e é pela família a dele a família dele está muito bem o filho dele acabou de comprar uma mansão de 60 milhões de reais está muito bem a família dele mas o restante do povo brasileiro está passando míngua está passando a miséria e nós da classe trabalhadora temos que nos unir conversar bastante conversar com a juventude que não viveu uma outra realidade que acha que a realidade do mundo do trabalho é só o que está de 2016 para cá para mostrar para eles já tivemos momentos diferentes e que é possível avançar nessa questão de tudo que está ligado ao mundo do trabalho de tudo que está ligado à nossa vida porque as pessoas para terminar eu estava conversando com a Marta ontem Marta Feitas que para mim é a pessoa mais especializada que existe no estado de Minas Gerais e do Brasil na área de saúde do trabalhador e o efeito na saúde das pessoas com o que está acontecendo hoje vai vir de forma muito rápida então a gente quando é novo quando é jovem acho que não tem nada a ver eu trabalhar 16 horas por dia não tem problema nenhum eu começar a trabalhar às 5 horas da manhã para a meia-noite e continuar nessa rotina todo dia eu aguento você aguenta durante um período depois da sua saúde não vai aguentar o seu corpo não vai aguentar aquilo ali isso é científico isso já foi estudado anos na questão de como é que se trata a relação do trabalho as pessoas não vão aguentar e essas pessoas que estão hoje fazendo esse processo vai chegar num momento de 50 e poucos anos de idade com o processo da previdência que foi colocado hoje da informalidade que ele vai adoecer e não vai ter para onde correr ele não vai ter nenhuma aposentadoria nem por doença nem por nada porque ele não está pagando nada a previdência estão deixando acabar com ela então é um alerta para a juventude brasileira que vocês caíram numa armadilha com a reforma trabalhista e a reforma da previdência que só vai sentir o efeito dela daqui 10 anos 15 anos quando começar o efeito do que está sendo feito hoje com a classe trabalhadora brasileira e a gente precisa dar um basta nisso fazer um debate sério sobre condições de trabalho sobre saúde e segurança sobre acidentes sobre mortes sobre o assédio moral coletivo que a gente sofre hoje no local de trabalho parar com isso para a gente poder ser mais feliz e ter condições de ter um mundo melhor então Bia muito obrigado pelo dia de hoje muito obrigado pela audiência e que a gente consiga mudar a realidade do povo brasileiro convocando aí toda a classe trabalhadora toda a juventude movimentos sociais dia 1º de maio um domingo dia do trabalhador e do trabalhador fazer a luta e fazer a reflexão como é que ele consegue mudar a sua realidade obrigado Bia Jairo nós que agradecemos e antes de encerrar as atividades quero agradecer as convidadas e os convidados presentes que enriqueceram muito as discussões nós não poderíamos na Assembleia Legislativa passar essa semana que é exatamente a que antecede já em preparação ao dia de lutas que é o dia 1º de maio sem fazer os debates aqui no âmbito do legislativo então agradecer muito essa oportunidade de estarmos com as centrais e com todos que contribuíram aqui com o fórum Sindical e Popular de Saúde Segurança do Trabalhador e pudemos fazer nesse dia 28 de abril que é uma data importantíssima sobre a questão dos acidentes de trabalho inclusive trazendo o debate para o Estado com uma importantíssima avaliação da situação da classe trabalhadora aqui em Minas Gerais e como o governo do Estado tem sido omisso diante de uma população e diante de acidentes de trabalho e diante da diminuição da renda da classe trabalhadora então agradecer muito essas possibilidades as discussões feitas aqui pelas centrais pelo Diese pelo Walter Palmieri que esteve conosco virtualmente também desejar e muita não desejar mas nos colocar à disposição da luta do Sindespreve que está fazendo uma greve importantíssima nos colocando à disposição aqui no trabalho parlamentar a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e os seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião reafirmar o convite para todos e todas estarem conosco no próximo dia primeiro de maio aqui em Belo Horizonte será a partir das nove horas da manhã na Praça Afonso Arenos mas sei que pelo Estado afora são várias atividades de luta marcadas para esse dia primeiro você não pode virar aqui em BH veja o que vai estar acontecendo na sua região na sua cidade mobilize participe a gente muda a vida é pela organização coletiva por processos coletivos que nós precisamos construir sempre enquanto classe trabalhadora então domingo dia primeiro de maio nove horas da manhã na Praça Afonso Arenos aqui em Belo Horizonte o dia de luta das trabalhadoras e dos trabalhadores articulado pelas centrais sindicais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos que estiveram conosco quem nos acompanhou pelas redes sociais da Assembleia determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos uma boa noite a presidência a presidência da Assembleia a presidência Obrigado.